Boa noite, pessoal, tudo bem? Segundo boa noite da noite, para variar, terceira reunião, décimo tema. Nessa semana a gente está falando bastante sobre arquiteturas e sistemas REST. Como eu havia comentado no segundo encontro, eu resolvi fazer uma ampliação considerável no conteúdo, até porque eu percebi na terça-feira que a gente estava batendo quase esgotamento daquela linha que eu tinha apresentado. Então, hoje o conteúdo está ampliado, isso vai fazer com que eu dê uma passada um pouco mais rápida em algumas partes que eu considero que têm menos representatividade prática, e eu gostaria que a gente tentasse se concentrar bastante em discussões. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês, só para a gente poder entrar na mesma linha, e eu queria mencionar para vocês um fato relativamente novo nessa nossa mentoria, que foi a necessidade de produzir uma segunda linha de referência. Então, além da sessão falando sobre o REST, especificamente, que está gigante, dá para ver até pela quantidade de itens e temas que estão tratados aqui, também está, nessa semana, eu construí o primeiro apense, que são soluções fáceis para problemas difíceis do REST. Essa sessão, a ideia dela é que ela vá sendo expandida à medida que a gente for ampliando as discussões, tipo, não necessariamente reuniões nas nossas reuniões, discussões nas reuniões, mas as discussões lá no grupo. Então, eu conto com vocês para eventualmente levantar cenários que vocês gostariam de ver uma resposta. Vamos tentar consolidar respostas para problemas REST nesse apêndice aqui. Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre as duas menções. Uma delas é a do Roy Fielding. Então, o Roy Fielding é, para quem não sabe, o criador de REST, é o propositor de REST. E ele fala que, poxa, você não deveria projetar APIs com vistas a fazer essas APIs serem RESTful. Você deveria, sim, projetar elas para que elas tenham as propriedades de que você necessita. Existe uma certa tendência no mercado de querer fazer APIs RESTful, ou pelo menos querer dizer que as APIs que você está fornecendo são REST. Na prática, o que a gente encontra são muitas implementações que utilizam JSON, XML, compartilham dados em JSON, XML. Eventualmente, usam os quatro verbos padrões, get, put, post, delete. Eventualmente, você tem uma head. Algumas pessoas usam options e, enfim, patch. Mas nem todas essas implementações estão seguindo as recomendações do Roy Fielding que vão transformar, de fato, as implementações em implementações RESTful. Para o nosso apêndice, especificamente, eu escolhi uma frase que eu acho que foi o Fernando que me apresentou inicialmente, não me lembro disso, uma frase do Mencken que fala o seguinte, para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Por isso mesmo que eu quero tentar trazer para a gente aqui algumas discussões, eu separei aqui seis pontos especificamente para se discutir, de problemas relativamente complexos com REST, mas não na esperança necessariamente da gente ter soluções muito, muito fáceis, mas são soluções para alguns problemas que vão sendo propostos. E aí, o meu convite para vocês é que, nos comentários, preferencialmente aqui, vocês adicionem aspectos adicionais que vocês gostariam de ver, discutir. A gente vai ampliar essa sessão, esse apêndice aqui para falar mais sobre o REST. Eventualmente, talvez algumas dessas novas perguntas possam surgir em uma discussão ainda hoje. E a gente compartilha a resposta juntos. Mas vamos lá. Primeira coisa, sobre REST especificamente. REST tem muita associação com API. As pessoas, geralmente, quando pensam em REST, pensam em API. É quase comum você falar sobre API REST, mas o REST não foi pensado inicialmente para ser suportado por APIs. Aliás, fazendo justiça, é importante a gente trazer aqui para a discussão desde cara a principal referência para a REST. Eu acho que a principal referência, fonte da verdade, que é a dissertação, a tese de mestrado do Roy Fielding, lá do ano 2000. Então, se você ainda não leu essa dissertação, deixa eu até pegar aqui para vocês, se você ainda não leu essa dissertação, eu mais do que recomendo que você gaste algum tempo. Ela é um trabalho acadêmico, mas mesmo sendo um trabalho acadêmico, é relativamente acessível. Está toda disponível online. O capítulo 5, praticamente, é o capítulo que faz alusão a REST, que define REST formalmente, mas não é tão grande o trabalho assim. Acho que vale a pena. Serve, no mínimo, como um bom livro. É avançado, sim, mas não é uma leitura tão densa, a ponto de você não conseguir entender. Mas, voltando então, quando se fala sobre REST, se fala muito sobre APIs. APIs têm uma importância crescente, cada vez mais relevante no mercado, mas o REST não foi pensado necessariamente para trabalhar com construção de APIs. Então, um ponto interessante, mais uma vez aqui está referência para o capítulo lá, um ponto importante é que, já começando e jogando o tom, só para nós podermos reforçar, com frequência, as APIs que utilizam verbos HTTP, GET, PUT, POST, DELETE, e que entregam conteúdo com XML ou JSON, são designadas como sendo RESTful. Entretanto, essas características não são suficientes para tal designação. REST é acrônimo para Representational State Transfer, é um estilo arquitetural para sistemas hipermídia distribuídos, eu acho que hoje, enfaticamente, a gente fala muito sobre essa parte de hipermídia, e ele foi introduzido em 2000, então, como eu estava falando pelo Ray Fielding, em sua tese de doutorado. Ele trata-se de um conjunto de restrições arquiteturais aplicadas à WWW ou do Wide Web. Apenas sistemas envolvidos observando corretamente o estilo REST, ou seja, as prescrições do nosso amigo Ray Fielding, podem ser ditos RESTful. Importante deixar claro que o ponto de partida de REST, especificamente, para o Ray Fielding, foi a World Wide Web. O Ray Fielding trabalha, trabalhou muitos anos ajudando a construir os padrões abertos que definem a World Wide Web, então, consequentemente, ele trabalhou forte em cima do HTTP. O Ray Fielding, ele é o criador, por exemplo, o propositor do HTTP patch, o verbo patch do HTTP, foi proposto pelo próprio Ray Fielding, e ele designa, ele diz que, na verdade, REST, ele parte da World Wide Web aonde ele vai impondo algumas restrições, ele vai fechando algumas coisas, a WWW é um conceito mais aberto, o Fielding vai impondo algumas restrições para que atenda ali alguns objetivos reais. Aliás, o Fielding, ele é muito explícito nisso, ele falava que ele começou a aplicar o conceito de REST já em 94, e o objetivo inicial dele, quando ele começou a projetar a WWW, desculpa, quando começou a implementar a REST, era fazer uma World Wide Web que dava certo. Então, ele tentou implementar uma série de restrições e, tipo, tentar definir, cara, se nós pudéssemos dar um reboot, como deveria ser WWW. De muitas formas, quando você pensa numa página na internet, com as hipermídias e tudo mais, a navegação, estrutura de navegação com HTML, ela é uma implementação REST, segundo a visão do Ray Fielding, o que acaba entrando em completa confusão, muitas vezes, com o que a gente vê na internet. Já vi, cara, é impressionante, como falei para vocês, para poder fazer essa compilação, eu dei uma boa revisitada em cima de quais eram os principais pontos que eram discutidos sobre o REST na internet, eu vi, cara, eu vi coisas do gênero, REST designa um conjunto de padrões e práticas para você fazer APIs. Cara, não, só não, tá? No conceito inicial, não é isso que o Ray Fielding está propondo, é o fato de você conseguir projetar boas APIs a partir de REST é um efeito colateral desejável, mas não era a intencionalidade do próprio Ray Fielding quando ele começou a fazer o projeto, tá? Então, se você for pensar, por exemplo, sobre, ah, eu preciso apontar um bom exemplo de implementação RESTful, quem que você indica, Lemar? Cara, puxando a sardinha, o site desime a cor, tá? Por exemplo, é uma boa implementação de REST, só para a gente poder verificar. Segundo as definições do Ray Fielding, aí você vai me dizer, não, mas então o site desime eu tenho API? Não, é só um jeito de se explicar, porque a princípio esses padrões foram pensados para sistemas web, não necessariamente APIs. Bom, sistemas RESTful destacam-se por terem atributos de qualidade como portabilidade, escalabilidade, visibilidade, confiabilidade e desempenho percebido. Esse desempenho percebido é uma outra forma de falar responsividade. Eu estava cansado de falar ad, 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 então eu mudei o verbo, né? Além disso, tem ótimo evolvability. Então, se você, uma das promessas de REST é que se você seguir esses princípios, você vai ter um sistema com bom evolvability, né? Sobre a WWW, ela não é uma criação tão antiga, né? Tipo, a WWW nasceu em 89, dentro dos laboratórios da CERN, mas ficaram realmente populares a partir de 93. A partir de 93, elas viraram, virou uma tecnologia de propósito geral, né? Parece não ser muito tempo, né? Para alguns, 93, arrisco dizer, está por volta do ano em que a pessoa nasceu, né? O que é uma coisa muito louca, né? Porque eu fico pensando que essas pessoas não viram direito a Copa do Mundo 94, Romário, Bebeto, balançando o braço e tal, tipo aquela coisa toda. Só velho entende essa menção, né? Mas, para mim, especificamente, é louco, porque eu lembro exatamente como é que era a minha relação com computadores em 93, né? Então, é bacana ver essa relação, né? O conceito central de REST é o conceito de recurso, né? A ideia de recurso, ela vem, ela está definida dentro de uma RFC, RFC 2396, de 98, que é do próprio Tim Berners-Lee, explica o que é recurso, um recurso na internet, qualquer coisa que você consiga associar com uma identificação, tá? Isso parece um conceito meio vago, mas, literalmente, é um site, uma página na internet é um recurso, um documento eletrônico é um recurso, uma imagem é um recurso, um serviço que responde dinamicamente à resposta, né? O endpoint que marca essa resposta também é um recurso, enfim, um recurso web é um conceito amplo, né? Aliás, como tema principal também, é importante a gente diferenciar o que é uma URI de uma URL, né? Com muita frequência, você vê menções à URI, URI é um conceito amplo, o URL, especificamente, é um tipo de URI que tem, inclusive, especificação de protocolo que você vai utilizar para poder consumir um recurso. Quando você pega, por exemplo, um site na internet, um endereço que tem um HTTP, você já está especificando não só um identificador, mas também uma forma de consumir, né? Todas as URLs são URIs, mas nem toda URI é uma URL, então o conjunto de URLs é um subconjunto das URIs, né? Mais uma vez, interessante a gente voltar para as motivações para REST, principalmente para quem está vendo a primeira discussão hoje, né? Embora REST seja muito associada com a ideia de desenvolver API, suas motivações, aqui tem um errinho, são muito mais ambiciosas. REST nasceu como abordagem para orientar a evolução da arquitetura web. Então, como eu estava dizendo para vocês, desde 94, né? De 94 até 2000, o Redfield, que trabalhava no comitê que definiu o web, trabalhou seguindo os princípios de REST, né? Na sua tese, né? O Redfield descreve também, ele descreve um combinado de missões aprendidas, né? Com a aplicação de REST nesses seis anos, entre ele começar a aplicar isso no comitê que define a internet até a publicação da tese dele, onde ele fala, inclusive, sobre a aplicação para as definições do padrão de transferência HTTP, identificador de recursos uniformes, as duas especificações que definem a interface genérica, enfim, uma pancada de coisas, né? E aqui, de novo, né? A motivação para desenvolver REST foi criar um modelo de arquitetura de como a web deveria funcionar. Eu acho que essa frase aqui ela merece destaque, tá? Então, REST não é pensado especificamente para poder resolver um tipo de problema especificamente, não foi pensado para API, ele foi planejado inicialmente com um conceito muito mais amplo. Aqui fica já uma observação, tá? Diego, você está aí, meu querido? Como é que você está? Diego? Não sei se o Diego continuou com nós. Parece que não. Bom, mas enfim, o Diego tinha pedido para lá sobre a HTTP2, eu deliberadamente vou tentar, não vou incluir esse tema hoje, porque ficaria longo demais, tá? A gente pode discutir isso em próximas reuniões. Mas é interessante conhecer um pouco dessa abordagem. Márcio, querido, boa noite, tudo bem? Será que o Márcio está lá? Márcio? Eu acho que o Márcio não está na sala. Vou fazer um ponto para ele. Diga, Fernandinho, você queria comentar alguma coisa? Tirou o seu mudo? É, eu estava procurando a mãozinha para levantar aqui. É o seguinte, Elema, pode colocar a resposta no momento adequado, porque talvez eu esteja antecipando algumas coisas. Mas um dos riscos que eu vejo de uma abordagem REST mais categórica, sabe? Seguindo os padrões, é o sistema começar a ficar totalmente orientado a dados, sabe? E não orientado a comportamento. E aí a gente começa a ter que dar umas voltas para demonstrar a intenção do código, porque às vezes você quer fazer uma operação. Você não quer focar em gravar o estado de uma entidade ou recuperar essa entidade. Como que você enxerga esse trade-off, assim? Eu acho, Fernando, que essa é uma excelente pergunta, tá? E hoje, especificamente, a gente pode responder até de uma forma mais aprofundada. Um dos grandes problemas das más implementações REST é que elas, de certa forma, fazem entender que REST é include. Porque você está falando da utilização de quatro verbos padrões, geralmente as pessoas assumem post como incluir, put como alterar, get como recuperar, e você tem lá o delete para poder apagar. E as pessoas associam muito o REST, de uma forma muito simplificada, associam o REST como sendo um protocolo para a CRUD. Quando, na verdade, Fernando, o REST, ele fala sobre uma máquina de estados. Se você for parar para pensar especificamente sobre o REST, o REST começa a falar para você que o REST é muito mais pensado para projetar um workflow do que necessariamente para projetar um CRUD, entendeu? O problema é que as implementações mais ingênuas de REST, ou que se dizem RESTful, acabam dando uma ênfase muito grande para CRUD, entende? Mas, por exemplo, se você for pensar REST para REST ser o workflow, aí você vai começar a perceber que o que você está externando são as etapas de execução de um processo, tá? Então, eu não acho que REST torna o sistema potencialmente mais anêmico por ser centrado nos recursos, entende? Eu acho que a abordagem que se dá para REST com certeza traz para essa direção. E é isso que a gente tem que tentar evitar, né? De uma forma geral, para não construir sistemas anêmicos, né? Diga, Castilho. Pegando esse gancho que você falou, Elemaí, também, da pergunta do Fernando, se você tiver uma separação do seu sistema orientada ali a agregados e criar a sua aplicação RESTful em cima desses agregados, né? Cada recurso ali vai ser um agregado, de certa forma, você não está sendo orientado a dados, né? Você está sendo orientado ao seu domínio, né? A criação dos seus recursos. Cara, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter claro é definição do que que vem a ser um agregado, tá? E aí, de uma forma geral, eu vejo um bocado de confusões aí também, tá? Um agregado é, por definição, uma unidade transacional. Esse é um ponto importante, tá? O que que quer dizer uma unidade transacional? É uma unidade que você assume que vai ser persistida toda ela junta no banco ou recuperada toda ela junta no banco, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma... Digamos que você tenha, por exemplo, cliente, né? Eu vou até tentar recuperar isso aqui para poder responder essa questão bem, né? Enquanto isso, Castilho, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só uma pergunta enquanto eu vou abrindo aqui para poder enrolar nos temas aqui, né? Enquanto eu vou abrindo. Oi, Márcio, tudo bem? Bom ver que você voltou. Tudo bem, voltei. Atrazi um pouco, mas voltei. O senhor hoje estava no TDC? Estava no TDC. Eu fiquei sabendo que o meu nome foi mencionado, né? Não sei... Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas... Deixa assim, né? Deixa assim. Deixa assim. Mas foi, mas foi. Sim, participei de uma conversa lá. Ah, muito bom. Deixa eu aqui compartilhar com vocês. É engraçado esse negócio. Eu vou compartilhar uma outra tela para apresentar. Mas foi bom para você? Você gostou do evento? Cara, eu confesso que eu não consegui participar do evento. Essa semana eu só trabalho até hoje, amanhã eu vou viajar, então o dia foi bem corrido aqui. Então eu participei só do que eu participei mesmo. Mas acompanhando com os comentários da galera do chat ali, o pessoal elogiou bastante o dia inteiro, o dia das palestras. Ah, legal. Parece que foi bem bom. Mas aqui, senhores, nós temos uma visão DVD, só para a gente poder entrar junto. Então, você estava falando sobre agregado, Castilho? Olha só, eu tenho aqui pedidos, pedidos, eu tenho aqui um outro agregado que é cliente, eu tenho pedido, cliente, item de pedido e endereço. Então, o que a gente consegue assumir quando tem essas três entidades aqui e esse value object? De uma forma geral, quando a gente vai tentar mapear os relacionamentos, você vai perceber, por exemplo, que a relação de pedido com item de pedido e com endereço, ela mostra é que eu tenho uma relação de composição, que eu não vou tentar entrar muito na discussão do que é composição, o que é agregação, enfim, mas pedido com endereço tem uma relação de composição e pedido com itens de pedido tem uma relação de agregação com um para muitos. Especificamente dessa forma, quando você começa a observar, cliente, por exemplo, não tem uma relação nem de composição nem de agregação, você tem uma relação direta de dependência, que é uma especialização numa relação de agregação, mas você tem três tipos de relacionamento que são distintos. Isso acaba se aplicando na prática de que forma? Você começa a ter enfaticamente um ID que é o item de pedido, desculpe, você começa a ter uma propriedade de navegação para os itens de pedido, então você tem, por exemplo, que o pedido tem muitos itens de pedido, você tem uma propriedade também de navegação para endereço, porque você tem enfaticamente aqui essa visão de que endereço de entrega é o do tipo endereço, então você tem uma propriedade de navegação e você tem também uma propriedade de dependência que, repara que na dependência eu optei por não colocar uma propriedade de navegação, eu optei por representar no modelo pelo próprio Customer ID, que vai ser o ID do cliente. Por que eu fiz isso? Porque eu percebo aqui, eu acho que essa é uma das grandes falhas quando as pessoas utilizam sistemas que vão modelar sistemas e vão utilizar frameworks de mapeamento do objeto relacional, eu percebo que esses três tipos, pedido, item de pedido e endereço, esses três itens compõem uma unidade transacional, certo? E cliente está numa unidade transacional diferente. Por que eu estou falando sobre unidades transacionais aqui? Porque efetivamente quando eu vou trabalhar com um banco de dados e se eu vou, por exemplo, utilizar a transaction do banco de dados, eu vou utilizar uma transaction para poder fazer manipulação de cliente e vou utilizar provavelmente outra transaction, pelo menos no caso padrão, para poder fazer a manipulação dessas três entidades conjuntas aqui. Então, por exemplo, eu vou adicionar um item de pedido, cara, se eu vou mexer no pedido e eu vou mexer no item de pedido para poder manter a consistência, eu vou manter essas três caras dentro de um único bloco transacional. E é isso que eu quero me referir quando eu falo sobre bloco transacional especificamente, tá? Então, a partir dessa visão, eu posso assumir que eu tenho dois agregados aqui, tá? Eu tenho um agregado que é o agregado do pedido e eu tenho um segundo agregado que é o agregado do cliente, de uma forma geral, Castilho, se você for pensar em como que você representa isso aqui no banco de dados, e vamos pensar em termos de recurso, tá? É plenamente razoável que você tenha, por exemplo, num banco de dados no SQL, você vai ter, por exemplo, um único documento, você pega aquilo que é parte desse agregado, você mantém dentro, tudo que for composição, então pega aqui, por exemplo, ô droga, pega aqui o exemplo do endereço de entrega e pega a referência dos itens de pedido, tudo isso você mantém dentro de um único documento e aquilo que você tem uma relação de agregação por dependência, você mantém somente o ID, né? Pra poder estabelecer a relação. Então, o bloco transacional que você tem dentro do agregado, né? E que define um recurso pra você poder fazer persistência, documento, por exemplo, poderia, daí nessa sua perspectiva, que é o que você está propondo, eventualmente indicar também uma estratégia pra eu poder fazer a definição de recursos num sistema, né? Então, eu teria, por exemplo, num dos recursos eu teria pedido e no pedido eu obteria lá os itens de pedido e todos num único cara. Mas, geralmente, não é assim que você modela APIs, tá? se você for pensar na modelagem de APIs, você não vai acabar criando uma API com dois tipos de recursos, pedidos e clientes, né? Geralmente, você vai acabar tendo também o item de pedido como um próprio recurso pra ser tratado individualmente. Então, embora eu considere muito útil você pensar, utilizar a DDD pra conseguir mapear quais são os recursos do teu API, geralmente você não tem uma relação de um pra um com agregados como acontece no banco de dados mas você tem uma relação maior aqui com a entidade. Mas é um ponto interessante esse que você marcou pra gente, tá? Eu acho que vale a pena aí a discussão. De qualquer forma e aí, Fernando eu acho que esse talvez seja o grande ponto é o seguinte, ó que operações que eu posso fazer com um pedido, né? Por exemplo, que operações que eu posso fazer com um pedido essa talvez seja o ponto. Você tá me ouvindo, Fernando? Você parece meio travadinho não sei se é a sua câmera que travou ou se é... Ah, voltou. Voltou. Beleza. Então, Fernando por exemplo, você tem... Por exemplo, quais são as operações que eu posso fazer sobre um pedido? Por exemplo, eu posso confirmar um pedido, né? E o que que é... Agora, o ponto todo é que de uma forma geral a gente tem uma tendência de pensar a confirmação de pedido como sendo um verbo, né? E aí você vai dizer que, cara, eu vou executar um verbo que confirma o pedido, eu vou executar um método que confirma o pedido, eu vou fazer uma chamada de um método que confirma o pedido. Na filosofia de REST, você vai pensar que a confirmação de pedido por si só é a inclusão de um recurso, que é um recurso que combina que aprova o pedido, entende? Então, da mesma forma como você acaba tendo operações suportadas em cima de chamadas RPC, as operações, elas também são cidadãs de primeira linha, também aqui com o REST, só que com a diferença em que as operações, você vai pensar as operações a partir do mapeamento dos recursos resultantes dessas operações. Um problema sério da maior parte das implementações RESTful que são ingênuas é você não ver aqui a presença da hipermídia. Então, como você tem aqui, digamos que essa fosse uma representação de um pedido de fato, como eu estou com uma representação de um pedido de fato aqui, eu não consigo enxergar aqui qual é a operação que eu posso executar a partir desse pedido e isso dá essa impressão de anemia. Mas essa impressão de anemia está muito mais destacada pela ausência de hipermídia do que por uma limitação do protocolo. Não sei se, tipo, eu respondi o Castilho e eu respondi o Fernando meio que juntos. Eu só não sei se o Fernando e o Castilho se sentem respondidos. Fernando, vai lá você. Elemar, aí o seguinte, por exemplo, eu gostei muito desse exemplo que você deu na linha de confirmar o pedido. Criando uma abstração em cima do comportamento, o nome de um método, eu teria confirmar o pedido, confirma o pedido. Do ponto de vista de criação de uma entidade, eu teria a confirmação do pedido, tipo, substantivando o item. Aí pensando na operação, o RL mesmo, sabe? Você vai para qual linha? Tipo assim, entende o dilema ali? Porque assim, eu entendo que numa filosofia MyRest, eu iria colocar, tipo, a confirmação do pedido e passar os parâmetros para ele criar essa confirmação do pedido, sabe? Isso não explicita tão bem o comportamento como um método confirmar pedido. Não, não. Se você for verificar, olha só, você vai ter um... Por exemplo, o próprio pedido poderia ter uma sub-URL que seria a confirmação. Então, por exemplo, o pedido barra, tipo, a URL do pedido barra confirmação. Você está fazendo uma operação que muda o estado, então você daria um post contra esse cara e a representação que você teria para isso, os parâmetros que você passaria para a confirmação do pedido, seria a composição do próprio recurso que indica a composição. E aí, caberia ao servidor fazer a validação da criação desse documento para dizer se essa criação de documento é válida ou não. Entendeu? Entendi. Então, no final das contas, e esse é o ponto, senhores, eu vou tentar... Hoje eu estou mudando um pouquinho, um pouquinho de uma forma considerável a abordagem para tratamento desse tema, tá? Mas esse passei o ponto, sabe, Fernando? Tentar trazer REST menos como algo crude e mais como máquina de estados, tá? REST é um protocolo para implementação de máquinas de estados, aonde o segredo está, a base está na hipermídia, está nessa relação de hipermídia. Gabriel, diga-lhes. Bom, Omar, deixa eu ver se eu peguei esse teu raciocínio quando tu falou de hipermídias e exemplo do pedido. Tu quer dizer, então, por exemplo, que numa primeira URL, numa primeira chamada que a gente recupera o pedido, por exemplo, passando o código dele, a ID dele, nesse recurso que está sendo devolvido teria um atributo que diria quais as operações que seriam novas URLs apontando para o que eu posso fazer com aquele pedido naquele estado. Exatamente, que é o que vem se dito, é o que o Roy Fielding descreve no trabalho dele como hipermídia como mecanismo de estado ou HOS, entendeu? Então você colocaria, por exemplo, aqui eu teria para aquele documento específico onde eu tenho por exemplo as informações do pedido, eu teria uma coleção de links e essa coleção de links poderia ter um link para o próprio documento, essa coleção de links poderia ter um conjunto de ações suportadas com esse aqui do próprio cara, com o update, delete e tudo mais, ou elas poderiam ter link para navegação, né? E esses links para navegação aqui incluiriam eventualmente o próprio endereço de confirmação, né? O que é interessante também, por que isso aqui é importante essa coleção de links, né? Porque o servidor, o componente servidor que vai estar fornecendo esse documento, ele vai acabar determinando na coleção das URLs quais são as operações que você permite que sejam executadas a partir daquele recurso, né? Então, pensa comigo, Fernando, em termos de uma interface, se você estivesse trabalhando com uma interface com HTML, por exemplo, para o sistema, cara, o que você ia fazer? Você ia pegar e ia... Pensa em termos de navegação do sistema mesmo, tá? Você ia recuperar um pedido, você quer confirmar o pedido, você ia ter um botão confirmar, esse botão confirmar provavelmente teria um conjunto de parâmetros para poder fazer a confirmação e você diria que eu vou confirmar, isso é literalmente estar um post num recurso de confirmação, é você passar a entender que, na verdade, e aí o que acontece? Digamos que essa confirmação tenha sido bem sucedida, uma próxima solicitação do pedido não teria, teria lá eventualmente o cara da confirmação, mas nas operações possíveis com esse indicador de permíduo você não teria um post para aquele cara, você teria como obter a confirmação que já foi executada, ou ainda, quem sabe, para cancelar, você poderia dizer para mim o seguinte, o que é cancelar um pedido? É eu deletar o recurso de confirmação ou eu postar a partir daquele ponto é uma opção para fazer o cancelamento daquele cara? E esse cancelamento, ele é um recurso associado da confirmação ou ele é um recurso associado, entende? Então, são coisas que a gente consegue observar quando você começa a pensar mais nessa linha da hipermídia e é o que eu vou tentar dar uma ênfase maior na discussão hoje, sabe? A gente falou muito sobre filosofia de Rech, de onde que veio, por que que veio, mas o centro, eu acho que a gente deixou isso um pouco a desejar nos outros primeiros dois encontros, o centro da discussão está nesse pensamento de hipermídia, esse pensamento das transições de Estado. Ficou claro, Márcio? Um pouco, desculpe, Márcio não, Gabriel, eu vi o Márcio com a mão levantada. Ficou mais claro, Gabriel? Não, não, entendido, eu só adicionar uma dúvida também, lembra? Daí pode responder posteriormente, não vai responder o Márcio daí antes, mas a nível de, pensando em C4 agora, essa composição dos links que tu coloca, eu entendo que tem, tem regras de negócio ali, porque vão dizer qual que é o Estado ou quais as operações possíveis para aquela entidade agregada, o que for, mas quando a gente fala em montar o RL não é tanto domínio isso aí. Então, aonde que, aonde que seria uma composição na tua visão para compor realmente essa sessão, esse atributo de links? De quem é a responsabilidade de gerar isso? De quem é a responsabilidade de gerar a sessão de links? Do servidor que está compondo o recurso. Tá, mas dentro do C4, por exemplo, não seria o domínio em si? Pensando agora numa organização de... Acaba sendo o domínio que vai dizer para mim quais são as operações que aquele cara suporta. Isso não é necessário, assim, o C4, o C4, eu acho que a gente tem uma expandida aqui, tá? Tá. Quando você pensa no modelo de componentes, ou se você for pensar no componente, a definição do que eu posso fazer com um determinado recurso é feita a partir do domínio. O domínio vai dizer para mim se, por exemplo, um pedido, ele pode ser confirmado ou não. Se o pedido pode ser confirmado, ele vai ter um link na sessão de hipermídia que vai permitir a inclusão de um recurso para a confirmação. Entendeu? Ah, não, esse pedido que foi confirmado, ele pode ser cancelado? O que é cancelado? É o pedido ou é a confirmação? Depende, acho que é as duas coisas, né? Então, talvez você possa querer... Tipo, talvez um pedido depois de ter sido confirmado não pode ser cancelado. Agora, por exemplo, uma confirmação pode ser cancelada, pode ser... Aí você começa a trazer exatamente essa visão, Gabriel, de... E que eu acho que é o grande ponto, né? Quando se fala, por exemplo, sobre o que tem que ter numa entidade, quem já fez um seminário de domínio de design comigo, lembra que eu falo que o que tem que ter numa entidade? As suas propriedades, óbvio, e seus motivos para a mudança, né? E o que que vem a ser os motivos para a mudança? Os motivos para a mudança são a coleção dos links de operação que eu vou colocar na sessão de hipermídia. Não faz sentido. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Não, senão a gente está perdendo tempo aqui. Mas eu espero que faça sentido. Que bom! O problema é destruir tudo o que sabemos até o momento, mas... Não, o ponto todo, gente, e é por isso que eu quis trazer, porque no primeiro encontro da segunda-feira eu falei, eu apresentei um monte de coisa de tipo, isso não é rest, né? Na sessão de terça-feira eu comecei a destacar de novo aquela reprise esperando a coisa surgir. E eu senti um pouco de falta no conteúdo dizer que tá bom, eu já sei o que não é rest, mas o que é rest na prática então, né? E é isso que a gente está tentando resolver nessa sessão de quinta. Espero que seja a mais rica de todas as sessões sobre rest. Por isso que eu pedi hoje para quem puder poder aparecer hoje aqui mesmo que já tenha visto os outros dois encontros. Marcinho, querido, você já está com a sua mão virtual cansada. Diga-lhes. Tudo certo. Eu procurei aqui e não encontrei. O legal é que o HyperMedia permite você brincar de várias formas. Uma vez eu encontrei um framework no GitHub que é um framework de, né? É uma prova de conceito. Mas o que que o cara conseguiu fazer? Dado uma API bem feita, o framework dele gerava telas inclusive navegação. Entendeu? Então, cara, o framework dele não tinha nada. Ele gerava formulários com base no retorno, grids com base no retorno e toda a navegação de uma tela para outra era montada inteira com base no retorno da API. Entendeu? Não tinha programação nenhuma de front-end. O que vinha da API direcionava o usuário para um lado ou para o outro. Resolvido. Agora eu vou te fazer uma provocação, tá, Márcio? Por que que você não pode simplesmente assumir que na sua API... Nessa perspectiva que você acabou de trazer para mim, por que que o retorno da sua API você não pode pedir entre os formatos que você está negociando que você quer text barra HTML? Você pode? Pode. Então, tecnicamente pode, certo? E aí, agora, olha que lindo. O que que é o text barra HTML? As propriedades você pode colocar como sendo as operações e efetivamente os links você complementa como sendo botões que vão executar a ação. Sim. Então, você pode representar esse... E esse talvez seja o pulo do gato. É por isso que eu falo que quando o Rayfield pensou em REST ele não pensou necessariamente em API com JSON com... Cara, ele pensou em web e como que você navega e como é o jeito certo de fazer o web. E por isso que eu falo que HTML talvez seja... Quando você pensa em criar sites com navegação com Ipermitia dentro de um documento é incrível isso mas dentro de uma tela você pensa sobre quais são as operações que você quer fazer com aquele recurso você bota os botões mas por que você não representa isso num outro formato como por exemplo o JSON para poder indicar. e essa é a visão do Rayfield ele é zero prescritivo é por isso que até hoje por exemplo uma das coisas que não funciona bem eu acho até que é uma coisa que eu deveria ter colocado aqui é cara, a sessão de links a sessão de hipermídia ela tem muito pouca prescrição o Rayfield ele não se preocupa em dizer como que deve aparecer existem até algumas RFCs que tentam dizer ah, esses são os atributos comuns de link há anos atrás o povo começou a criar para XML foi criado o padrão Atom que era para XML para você poder trabalhar com essa representação dos links dentro dos documentos depois a coisa meio que que foi deixada de lado Atom é daquelas boas ideias que nunca chegou a ganhar o peso que deveria ganhar mas é bacana isso na prática cara uma das representações plenamente razoáveis dos recursos é o texto barra HTML por quê? porque dentro do HTML você tem desculpa você tem uma forma de representar aquela entidade e você tem ali todo o conjunto de hiperlinks inclusive permitindo navegação então por exemplo abrir os dados do cliente na tela de cliente eu quero obter os pedidos então cara clico no botão pedidos que vai fazer o que? vai fazer a solicitação de um outro recurso que é a tela de pedidos filtrada para aquele cliente simples assim tão simples quanto isso então uma página na internet é um sistema tipo uma página bem feita é um sistema potencialmente RESTful é legal né? se você for parar para analisar eu concordo mas HTML eu nunca fiz mas igual eu contei no outro dia de cara retorna XML se o seu cliente de COBOL só sabe falar com XML a sua API REST retorna XML aí o cara deu tela azul e tudo mais só que a partir do momento que ele entendeu aquilo automaticamente aquele cara do COBOL também falava bem com CSV e aí começou a expandir a negociação de conteúdo ali e a vida desse cara ficou muito mais fácil é e esse é um ponto importante a ideia de você e aí você já conecta com a visão da filosofia de REST o que o REST tem como filosofia ele tem a ideia de você ter é um protocolo para REST é acrônimo de Representational State Transfer ou seja a transferência de estado entre recursos a ideia é você ter dentro dos diversos componentes computacionais a transferência do estado e a princípio você dá para aquele para aquele bloco transacional você dá para aquele bloco computacional melhor dizendo a possibilidade de executar uma operação em cima daquele recurso então por exemplo cara vamos de novo quando você pega uma página e você pede os dados de um cliente uma página de dados do cliente você está fazendo download do HTML dentro do teu browser então você está transferindo o estado do cliente para a tela do navegador o navegador é um cliente REST um dos melhores clientes REST que existem é o próprio navegador então você está transferindo o estado de volta para cá o servidor vai ter condição o cliente vai poder fazer algum tipo de manipulação que é o que você quer permitir que ele faça e quando você não dá um botão de save você está literalmente transferindo de volta o estado para o servidor você está transferindo o estado a partir de uma outra representação esse é o jeito REST de pensar que é um pouco diferente do modelo de RPC onde você vai dizer não, não beleza eu vou eu vou fazer diferente eu vou me concentrar nos verbos eu vou me concentrar nas operações de uma forma de ação no lugar de cara eu vou me concentrar na modificação dos estados mas pensar REST como máquina de estados é o grande pulo do gato e que eu gostaria que vocês pensassem um pouco mais nessa semana então em REST especificamente você tem o próprio estado como estrela da festa fazendo aqui a transferência e você tem aqui os acromos para Get, Put, Post, Elite que vocês todos conhecem já muito bem quando se fala sobre elementos arquiteturais com REST então o que acaba tendo estou passando mais batido essas seções aqui porque a gente tem já falou sobre elas e as mais chatinhas eu acho que essa discussão que a gente está fazendo agora tem um pouquinho mais de valor então o que acaba acontecendo aqui você tem então a transferência como elementos básicos você tem os dados então você tem os dados que você vai querer renderizar a partir de uma apresentação específica que são os recursos você tem os identificadores então os identificadores fazem parte do bloco de dados você pensar os identificadores a partir do bloco de dados você tem as próprias representações como HTML de I-SOM, XML eu já tinha colocado aqui HTML de I-SOM, XML você tem os metadados da própria representação então por exemplo cara qual é o tamanho em caracteres por exemplo dessa representação é o que você bota no cabeçalho de uma resposta ou media type last modified enfim uma série de coisas você tem os metadados do recurso e aí você tem indicações sobre esse cara e metadados de controle que eventualmente você vai usar para conseguir fazer operações transacionais um pouco mais complexas e poder trabalhar com cache além dos elementos de dados você vai ter fatalmente também os elementos conectores que estão fazendo a conexão você tem aqui então os elementos conectores é o que liga é a ponte entre o componente servidor e o componente cliente que são os dois componentes principais você tem caching então tipo a KMI entra como recurso de caching você tem os componentes clientes você vê como eu estou dizendo para vocês e aí nós temos os componentes mas é importante a gente trazer então só para nós poder voltar nisso a ideia do REST é você começar a fazer então um projeto de sistemas considerando essas movimentações de Estado e considerando principalmente quais são os recursos associados e aí que vem a ideia da intermídia que a gente precisa trazer e eventualmente clarificar esse é um ponto importante eu quero aproveitar desde cá eu vou fazer hoje um vai e volta porque a gente falou sobre isso durante a semana mas eu tenho alguns elementos novos que eu quero trazer para a discussão junto Gabriel você falou para mim antes sobre a questão das URLs você está dizendo a hierarquia das URLs e tal um ponto importante que a gente pensa é o seguinte aqui primeiro ponto outra explosão de cabeça as URIs são identificadores é só isso sempre lembrando a gente começou hoje falando que o RI é um conjunto mais amplo do que o URL mas é importante dizer que quando o Roy Fielding pensa em URL ele entende que a URL é só uma forma de você identificar um recurso e é só isso em essência uma URI é só uma forma de você identificar um recurso então sendo muito claro se você pegar por exemplo pega essa URI aqui por exemplo http barra my domain eximia co barra hd services barra format interrogação drive format desculpe barra format para formatar interrogação drive c certo olhando isso aqui parece que eu estou dizendo que eu estou expressando ação que eu quero formatar eu estou com um serviço de hardware tipo vamos assumir que é o é o sistema da blue data lá tá Márcio e que eu tenho um hd que eu comprei que eu estou mandando formatar shd tá teoricamente é isso certo então cada pergunta Gabriel fazer a pergunta direto para você tá essa URL é ou não é e aí eu estou com uma sacanagem porque eu estou dizendo a resposta em cima ela é ou não é restful Gabriel corros olha olhando agora aí que entra agora com essa perspectiva nova eu diria o seguinte eu interpretando ela puramente diria que sim por quê tu tá com o mouse ali na frente daí deu uma não é pra ler não usa não usa o meu próprio texto não eu ia dizer não é o texto mas ali ó aquele hd sério na verdade eu estou comentando de um recurso e dando um estado uma operação daquele recurso não não é essa não a intenção foi boa mas a a resposta certa mas a pergunta tá errada pra não dizer que você alguém se arrisca dizer gente assim eu tô dizendo que eu vou dizer pra vocês que essa URL ela é restful agora por que que essa URL é restful Márcio vou provocar vou provocar algumas pessoas mas por que que essa URL é restful tô pensando aqui tá quer pensar um pouco mais vai pensando aí Wendel por que que essa URL por que que essa URL é restful eu imagino que é porque ela tá expressando de fato o que ela tá tentando fazer não a operação não William William Santos meu amigo o homem do Black Power por que que essa URL é restful essa vai ser uma das transformações que eu quero provocar nesse time hoje por que que essa URL é afinal de contas restful não sei responder cara eu acho que é porque ela tem uma navegação entre os os recursos inclusive com a possibilidade de trocar o estado de um dos recursos tá bom deixa eu fazer outra pergunta pra você então tá essa por que que o Bruno tinha levantado a mão Bruno não desistir de você não querido vai lá diz pra mim por que que essa URL é restful se for o que você quer responder Bruno tá mudo Bruno tá o Bruno vai responder daqui a pouco vamos lá Antônio querido por que que essa URL é restful posso dar meu chute aqui eu acho porque assim ela vai deixar de ser restful se você dê a semântica que o formate é um verbo ó estou mandando formatar agora se isso aqui é um recurso que por acaso o nome é format é restful eu acho que é isso né tá quase tá quase o ponto oi não é porque qualquer URL é restful exatamente toda URL é restful e sabe por que que todo URL é restful porque a princípio qual é a proposta da URL a proposta da URL é pura e simplesmente apontar pra um recurso essa é a única razão de ser de uma URL entende ou de uma RI se você for pegar toda URI ela tem como separação de concerns ela tem a responsabilidade apenas de tá associada a um único recurso se ela fizer isso ela é por definição restful então toda URI é restful o problema todo sabe o que que é a gente convencionou atribuir pra URI uma uma semântica é a URI não tem semântica é tipo pela perspectiva de rest URI não tem semântica a função da URI é mapear um e apenas um recurso é isso que é a atribuição da URI o problema o problema todo é que a gente costuma de uma forma geral é tentar substituir hipermídia por semântica na URI entende? e o que o Roy Field briga com Deus e o mundo quando ele vai tentar explicar rest é exatamente isso caras você não tem que atribuir semântica pra URI você tem que na verdade é usar hipermídia pra atribuir semântica então agora vamos lá eu não tô dizendo pra você botar ABCD como sendo teu URI eu não tô propondo que você faça isso entende? o que eu tô propondo é que você pense o seguinte ó é mais importante do que você escolher uma boa URI é você deixar clara a navegação entre recursos pra que essa URL passe a ter um significado por exemplo se eu tiver um customer né e assim ó o endereço do meu customer é tipo http dois pontos barra barra meu serviço barra AAA cheguei no recurso do cliente o que que eu preciso saber? eu preciso saber que por exemplo não vamos pegar cheguei nos recursos do cliente pra eu poder chegar nos pedidos o jeito que o o Rayfield diz é eu tenho que olhar na lista de hipermídia onde é que tá a referência pros pedidos desse cliente e se por acaso a URL que tiver apontada lá for myservice barra BBB não faz diferença esse ponto é crítico pra gente poder entender o ponto agora vamos lá é óbvio né gente é óbvio que eu não tenho que eu não vou fazer URLs de uma forma descuidada o ponto é que por incrível que pareça o fato de eu tomar cuidado excessivo com as URLs faz eu pensar que eu não posso que eu posso dispensar a hipermídia e aí a coisa se perde e é isso que eu quero que vocês comecem a pensar é óbvio que eu não vou botar tipo um domínio desses aqui é óbvio que eu não vou botar mas é óbvio que eu não vou usar isso aqui na prática mas o ponto é isso aqui não deve ter significado semântico pra quem tá utilizando o recurso porque um dos grandes pecados e agora vamos lá por que que isso não pode ter representação semântica e por que que eu devo focar em ter hipermídia porque vamos pegar um exemplo simples aqui tá eu vou lá e crio barra customers aí eu deduzo que barra customers o que que acontece ó é natural eu deduzir que barra customers vai retornar pra mim a coleção de clientes que barra customers barra 1, 2, 3 vai retornar pra mim a representação do cliente 1, 2, 3 que barra customers barra 1, 2, 3 barra orders vai retornar pra mim a relação de pedidos desse cliente certo é óbvio eu vou fazer esse tipo de associação agora o que que isso aqui acaba trazendo isso aqui acaba trazendo um incentivo muito forte pra que o meu cliente o meu cliente faça a navegação do meu sistema com base em concatenação de string porque ele assume um pattern de definição das URLs e o que que acaba fazendo isso isso acaba trazendo o que pra mim na prática isso acaba trazendo pra mim acoplamento eu passo a ter um acoplamento de URLs porque o meu cliente passa a deduzir que eu sigo um padrão pra determinar a navegação e o que que acaba acontecendo o que acaba acontecendo é que esse pattern que eu tô definindo aqui se ele for quebrado me implica em fazer o que uma nova versão da minha API eu tenho que passar a versionar a minha API de um jeito eu tenho que começar a versionar a API porque eu quebrei a sequência ou a representação padrão de links que o meu cliente tinha pedido então por que que eu uso hiperlink hipermídia e não utilizo a construção de URLs porque eu quero combater o acoplamento eu reduzo o acoplamento da interface porque as operações passam a estar disponíveis a partir da hipermídia e é só isso diga Fernando Paiva olha Mar seguinte olha só na hora que você fez a pergunta em cima daquela URI você colocou cara essa URL aqui ela é RESTful ou não pensando ela como uma URL ou seja alguma coisa que eu estou mandando para um servidor web para me retornar uma página ela é claramente de fato RESTful porque eu estou mandando a solicitação para um recurso e vai me retornar uma página certo? certo aí o que que rola se eu agora se eu chamar isso de URI e na verdade isso não tem nada a ver com um servidor web ou coisa assim e aí por exemplo vamos pegar o exemplo dessa própria URI aqui mesmo vamos supor que eu estou criando um sistema para interfaciar via HTTP alguns comandos do meu shell e aí um deles é formato C2 pontos na hora que eu olho já para essa aplicação ela não é resource-based e aí ela não se é é claro que é por quê? porque você vamos pensar o seguinte o seu HD é um recurso não mas eu não quero mas não é essa abstração olha só como não? pensa o seguinte pensa o seguinte eu estou no meu shell mesmo na máquina na máquina isso concorda que eu estou eu estou mandando comandos totalmente focado em operações eu concordo com o que você está pensando o seguinte se eu quiser abstrair como recursos dá também sim mas a princípio é um sistema totalmente baseado em comandos na hora que eu estou construindo uma API que eu quero representar comando talvez nem faça sentido eu querer fazer isso como recurso e isso e aí como arquiteto você vai dizer beleza eu vou modelar isso aqui como XML RPC exatamente exatamente como API como RPC sim sem dúvida você está certo você está certo só concluir o raciocínio porque uma coisa é o seguinte se eu entendi bem o que você colocou eu posso estar usando o protocolo HTTP com os inclusive com os retornos e respostas corretas código de erro correto o que de qualquer jeito é recomendado sendo RESTful não agora de acordo com a característica da minha aplicação eu posso simplificar muito a abstração dela seguindo as restrições RESTful ou eu posso fugir deliberadamente delas porque eu estou modelando e por um acaso eu escolhi HTTP como protocolo perfeito perfeito é isso aí só que aí Fernando aí entra a coisa que é opinativa o Roy Fielding especificamente diz que a motivação para desenvolver REST foi criar uma arquitetura foi criar um modelo de arquitetura de como a web deveria funcionar na visão do Roy Field e isso começa a fazer sentido para nós quando você manda um comando que é o que você está pedindo vou criar uma API como um RPC certo quando você cria um comando efetivamente esse comando ele é difícil de você observar num cenário distribuído porque você está mandando para um servidor remoto e provavelmente por exemplo você vai dizer que você quer iniciar você vai querer por exemplo obter o estado dessa formatação como é que está a execução desse comando entende num cenário distribuído isso fica difícil de observar se você mandar o comando cara onde é que eu pego o estado e tem outro a web ela é por definição um sistema baseado em recurso você simplifica a implementação da web absurdamente quando você pensa ela stateless não é nem a questão do stateless aqui especificamente mas é exatamente a questão de você pensar recurso você começar a pensar em termos de manipulação de recurso puro e simples entende o que o Rayfield é opinativo e aí cara aí é a opinião tá aí é a opinião o Rayfield disse cara eu quero achar um jeito de delimitar a web pra que a web seja funcione do jeito que ela foi pensada pra ser usada certo qual é o jeito certo de usar a web aí ele vai falar pra você cara o jeito não é fazendo RPC o jeito é você pensando como recurso entendeu e aí a versão opinativa e aí você pode dizer o Rayfield o Rayfield que vá dormir na casa da mãe dele eu não concordo com ele mas tá tudo bem entendeu agora o importante aqui Fernando é entender e essa abstração quero trazer pra vocês entende é muito perigoso quando você começa a pensar a composição de URL e começa a atribuir pra URL uma responsabilidade semântica você começa da semântica pro identificador porque o identificador na visão do Rayfield ele deve ser somente o identificador porque se você atribuir semântica pro identificador você acaba estabelecendo um contrato implícito e aí com a atribuição do contrato implícito você acaba tendo um problema tá bom legal show de bola legal também meu amigo Gabriel diga-lhes deixa eu trazer um ponto pra tua crítica pra ver o que tu acha até dentro dessa discussão do Fernando subir agora mais alguns níveis tirando a discussão dessa a gente trouxe exemplos de pedido customer e assim por diante pensando agora num sistema como um todo e desde a entrada por exemplo a tela de login do usuário dentro de um sistema eu daria certo pensar que a tela de login é o meu recurso e eu começar a trabalhar dessa forma pra minha modelagem sim quer dizer que é o ponto de partida é isso? é não eu digo por exemplo assim ó eu realizei o login então ou acessei acessei uma URI inicial que seria o recurso que eu quero acessar que é o meu sistema como recurso numa abstração maior então a primeira coisa que iria retornar essa API seria dizer olha eu tenho apenas essa hipermídia aqui que é login porque tu não está autenticado etc é isso que tu pode fazer e lembrar senha como hipermídia também e assim por diante ok acessei preenchi e eu vou navegando dessa forma daí realizei o login um outro recurso seria sei lá página principal é um recurso o que que eu posso fazer? bom eu posso acessar clientes eu posso acessar pedidos tudo isso via hipermídia dentro do meu das minhas chamadas de API você não está errado mas você tem mas o Roy Fielding vai mais longe e estabelece mais algumas restrições para você tá e vão aproveitar eu vou aproveitar essa sua resposta para começar a avançar para outros pontos tá ok mas você assim a ideia não está errada tá fique claro a ideia não está errada mas ela só vai ter a restful se você continuar obedecendo outros princípios que nós vamos começar a falar um pouquinho mais agora tá bom Anderson querido faça sua pergunta e vamos avançar daí tá tá é bem rapidinho é porque isso que Gabriel estava descrevendo é o que a gente faz com HTML né porque estão instalar hipermídia só que é em formato de AHRF em vez de ser dentro do JSON mas acaba sendo né que é o que eu estava falando antes tipo não tem problema algum você pensar que uma das representações do teu recurso é pura e simplesmente dela mas aí a gente começa a pensar outras coisinhas tá o que eu tenho mais aqui gente olha só agora que a gente já falou sobre os elementos arquiteturais algumas visões Gabriel olha só vamos ver até onde a tua operação para de pé tá daqui a tua suposição primeira coisa o Rayfield vai dizer que a relação entre os teus componentes computacionais ela opera no modo cliente servidor aonde eu tenho um cliente que está obtendo os dados e eu tenho um servidor que está provendo dados ou um cliente vamos ser mais cuidadosos já que a gente está falando de uma tese de doutorado vamos ser um pouquinho mais preciosistas com os termos aqui eu tenho um cliente que está obtendo um estado de um recurso e eu tenho um servidor que está fornecendo esse estado de recurso então na tua visão Gabriel na tua abstração continua correto tá tipo eu estou o cliente está obtendo um estado de um sistema e eu estou tratando o próprio sistema como recurso e eu estou transferindo essa operação para cá está certo beleza está aqui restrição beleza então o refuel diz cara cliente servidor aonde que a coisa pode pegar para você Gabriel a coisa pode pegar nessa visão aqui a segunda restrição definida por fielding é que sistemas restful sejam stateless aí vem a pancada tá o que vai acontecer você vai pegar e vai pedir para o cliente esse login certo e você vai obter o login certo o ponto é o servidor não pode ter estado seu ele não pode levar em consideração os requests anteriores para determinar se esse request aqui é válido cada requisição que você faz tem que ser completa sob a perspectiva do que o servidor pode do servidor poder executar aquela operação a requisição em si ela tem que ser completa cheia e o servidor vai e tipo toda requisição é uma eu não analiso requisições eu não analiso grupo de requisições para o servidor eu analiso que o servidor pede operações operações full aqui então o que acontece por exemplo se eu fizer o login se eu fizer uma operação para obter um recurso e esse recurso que eu estou obtendo aqui for por exemplo a informação de autenticação de autenticação e em todos os meus requests posteriores eu mandar essa informação de autenticação para o servidor que é o jeito certo de fazer aliás está válido ainda assim está válido aí você pode dizer beleza mas eu acessei um endpoint de um recurso certo que está pedindo para mim a acesso por exemplo que tem que ser autenticado beleza eu vou receber um não autorizado um unauthorized por quê? porque a configuração de estado que compõe a minha requisição está incompleta então se você for observar dessa forma ainda é ok agora se você de alguma forma estabelecer qualquer sessão em server side aí você não é mais restful ok então você pede a construção você dá um post para uma URL de autenticação certo e ela com os dados necessários para a autenticação e ela te devolve um recurso que você vai manter aqui internamente para poder fazer as próximas requisições se você fizer dessa forma a sua a sua ideia continua válida e o seu sistema continua restful entende agora se você abrir uma sessão na memória aqui abrir uma sessão no regis no servidor de sessão você já não está mais restful por quê porque toda requisição deve tipo toda requisição rest deve ser analisada individualmente e é isso que atribui a observabilidade a a facilidade a visibilidade desse protocolo porque o monitoramento não é dependente de contexto o contexto está verificado aqui no lado o contexto de operação ele é mantido apenas no lado do cliente ele não é mantido no lado do server o server valida a requisição para verificar se aquela requisição é válida e eventualmente retorna um código de erro caso não seja mas então sim Gabriel você ainda pode dizer cara eu vou entrar no meu sistema e eu recebo um belo forbidden e eu tenho um recurso chave que é o recurso de autenticação agora o que é bem comum Gabriel quer dizer bem comum não que se recomenda com frequência é que você tem exatamente uma URL inicial que sirva como URL de hipermídia exatamente tipo cara eu vou acessar meusistema.com que é API certo aí eu vou fazer uma solicitação e esse cara me devolve olha na sessão de hipermídias o que você pode fazer em transição de estado o que você pode fazer agora é se autenticar então você dá o authenticate você recebe o recurso de volta ok me autentiquei beleza agora o que você pode fazer você manda de novo uma requisição contra aquele cara só que agora com a informação da autenticação aí aquele próprio domínio aquele próprio endereço raiz aquele próprio recurso raiz agora traz pra você uma sessão de hipermídia com as operações que agora você é autorizado a fazer é isso que eu estava tentando pensar na verdade eu estava tentando encaixar o que o Márcio tinha comentado anteriormente do framework que produz as telas brota as telas com esse contexto todo porque sair um pouco daquela de uma visão de recurso muito puro de customer ao que faz mas da interface como um todo então tipo nessa visão eu até vou produzir uma alteração de capítulo pra colocar isso você pode ter uma página um recurso que é o recurso é o entry point que você entende daquele recurso daquele sistema e esse entry point pode simplesmente dizer pra você beleza cara olha só posso ter esse recurso o nome do sistema pra não sair de html e ir pra direção pode ter o nome do sistema sessão de links cara pela operação em máquina de estados o estado atual que você passou pra mim é que você pode fazer autenticação e aí você ok faça autenticação manda um post pra autenticação autenticação te devolve esse cara e aí você com as informações porque você vai ter o estado manipulado aqui do lado do cliente com essa informação você manda essa informação com o estado atualizado pra aquele mesmo endpoint e agora ele diz ok sob essa visão você já está autenticado você é autorizado a verificar esse conjunto de operações aqui e é plenamente válido você tá certo isso é restful Marcinho diga eles queridos hoje eu tô inspirado eu passei dois dias brigando com o cliente aí eu volto cara eu tô afiadaço hoje tô doidão tô doidão sem ter usado nada é impressionante discussão com o cliente parece dorgas o cara fica ligado mas enfim vai lá Marcinho vamos fazer uma linha do tempo dessa afirmação sua no passado a galera autenticava e abriu uma sessão do lado do servidor sabemos todo mundo do problema disso aí tudo mais nem a discussão de rest aqui beleza aí vamos simplificar a coisa após autenticado esse cara pro sistema funcionar precisa de alguns dados do cliente beleza ok é de do cliente nome do cliente pra mostrar na tela sei lá cada sistema precisa de alguma coisa ok a saída óbvia que a galera faz é eu não estou mais mantendo isso na sessão beleza eu acabei joguei isso pro Reds beleza ok o cliente oi isso é sessão isso é isso que eu quero chegar o cliente agora passa a mandar só o que ele tem de autenticação cabeçalho token qualquer coisa só que os dados que ele precisa básico desse cliente tá no Reds no back-end então se você tá pra não ir no banco é isso que você tá falando pra não ir no banco é então é só caching tá válido beleza tá beleza porque aí é só caching porque a princípio todas as informações de autenticação que você recebeu o servidor já é capaz de determinar qual é o cliente isso pra poder aliviar o processo você no lugar de estar indo no banco toda hora você tá usando o Reds fica rápido ok é justamente pra isso beleza estou caching estou restful ainda beleza minha pergunta é se você acha que essas informações deveriam ir e voltar o tempo inteiro não beleza não não o ponto todo é o seguinte agora vamos lá eu preciso de alguma forma lembrar que você tá tipo eu ofereci um token de autenticação e aí eu vinculo esse token de autenticação com os dados que estão no Reds se for isso daí eu tô stateful agora não é isso cara é a mesma chave só que eu não tô indo no banco eu tô stateless beleza é só um cache agora é diferencial que é cache de estado resumindo exatamente exatamente o que é cache de estado de contexto entende estado de contexto é o seguinte é quando o estado de contexto o stateful acontece quando você precisa né que requisições sejam feitas numa determinada ordem porque uma requisição intermediária não tá mandando todos os dados que precisa pra poder ter o trabalho dela ela vai demandar algo que uma requisição anterior fez de mudança de estado no servidor aí não é mudança de estado você tá usando o cache pra recuperar rápido aí volta a discussão do famoso carrinho de compras beleza que são várias requisições acontecendo aleatoriamente e eu acho não lembro quem falou que o carrinho de compras não dura mas se eu não me engano o da Amazon que eu coloquei uma coisa lá tá lá até hoje beleza então o carrinho de compra dependendo como ele for implementado ele deixa de ser cache e passa a ser contexto da minha requisição é e esse é o ponto entendeu tipo um recurso transiente geralmente cheira estado tá aí você pode até argumentar não Alemar na verdade é só um recurso transiente mesmo entende que é de longa duração não é estado ah então tá mas só pra só pra é é muita forma como você interpreta tá Marcio sendo absolutamente chiita cara pra mim recurso transiente de 30 minutos não é não é recurso entendeu é é estado é estado de operação né mas aí a gente briga né tipo eventualmente o tartare vai dizer que eu tô errado que que o negócio vai ter que degradar graciosamente e aí a minha graciosidade me permite concordar e descolhar de você vamos lá William querido diga-lhes pegando o exemplo do Marcio do carrinho de compras se a informação do carrinho tiver armazenada num cookie eu ainda tô stateless certo sim porque você transferiu pra client site e o estado é mantido no cliente aí Marcio talvez seja essa questão viu é sempre sim se o estado for preservado no cliente tudo bem todo mundo vivo o problema é o problema é um request de 10 mega depois que tá indo e voltando o tempo inteiro que você tá guardando tudo no cliente a sua implementação tá uma droga mas você tá restful entende o que é tá bom o Elemar acabou de falar que viu state é stateless como é lembra do view state do ad forms não é sim sim por quê porque a operação tipo o view state vai te dar a possibilidade de você dizer o seguinte ah beleza eu recebi essa informação e eu materializei a informação do estado mas eu materializei a informação do estado toda vez que eu recebo esse cara então literalmente eu tô transferindo uma representação do meu contexto para o servidor tudo bem tá tudo certo eu consigo analisar cada requisição isoladamente e esse é o ponto esse é o ponto crítico né e aí senhores cabe uma outra visão olha só Gabriel pra continuar a sua visão tá eu presumo e esse é um ponto interessante Marcinho o que o Roy Field começou a ver porque ele não era bobo nem nada né o Roy Field começou a perceber que quando você tem essa transferência de estado acontecendo de uma forma frenética de um lado pro outro você exaure os recursos da internet você exaure a rede então o que ele tá presumindo eu tenho que ter caching mas eu tenho que ter caching aonde em client site eu tenho que ter caching principalmente em client site certo então quando eu posso ter caching em client site aí vem a pergunta tá bom mas quais onde que eu vou determinar os critérios para utilização de caching no server site por quê porque o servidor vai saber dizer por quanto tempo ou em que cenários aquele recurso que foi transferido pro client site vai continuar válido entende então eu passo pro cliente um conjunto de regras que vai determinar no cliente se aquele dado de caching é válido ou não por exemplo Gabriel a informação da autenticação tá disponível pra você por 30 minutos por exemplo e esse é o ponto então por isso que dentro do sistema você vai começar a passar por exemplo algumas estratégias por exemplo você passa token de diversão né o que que você passa como token de diversão você pode passar uma tag que é uma propriedade você pode passar a informação da data da última modificação e aí você passa junto com a data da modificação você pode passar o controle de cache pra dizer em quanto tempo esse recurso expira entende você pode passar aí algumas algumas estratégias pra conseguir conseguir trabalhar e gerenciar e aí diz o seguinte as interações entre cliente e servidor acontecem através de uma interface uniforme e essa interface uniforme vai ter aqui basicamente quatro propriedades quatro restrições subordinadas primeira restrição subordinada recursos devem ser identificados consistentemente o que é um recurso identificado consistentemente eu tenho um identificador que a princípio vai ser sempre o identificador que eu vou estar associando a esse recurso e aí Marcinho nós temos um problema porque quando você fala sobre evolução de diversão e você perguntou pra mim outro dia mas como é que você controla a evolução de diversão da API e eu respondi pra você ah cara eu ainda vejo que a forma mais convencional de fazer isso é modificando ou colocando a versão na URL e todos nós vivemos muito bem muito bem mas quebra restrição também tipo sendo absolutamente xiita você não mantém uma interface consistente não mantém aquela URL válida porque você invalidou a partir da nova versão da API sendo absolutamente Roy Fielding ele vai dizer pra você cara não é ali entendeu não sei se eu concordo com essa informação por exemplo eu tenho não tô falando que tá certo eu tenho só tô tentando lembrar são sete ou oito sete APIs de emissão de boleto que as sete funcionam uma não invalidou a outra só que elas são diferentes porque o retorno muda beleza beleza tá então a versão nova não eliminou a versão antiga entendeu foi isso que eu entendi que você falou mas o ponto todo é a representação beleza vale assim sendo muito chita com as palavras o Roy Fielding vai dizer que uma URL deve mapear um e apenas um recurso mas ele não fala nada no conceito inverso ele não fala que um recurso pode ser mapeado por uma única exclusiva URL tá o problema todo é que o Roy Fielding vai assumir pra você que aquela URL tá associada com aquele recurso e aí você começa a presumir o seguinte beleza eu tenho o mesmo recurso representado em mais do que o meu URL eventualmente com uma representação diferente dá pra assumir isso como válido? dá mas é uma forçação de barra tá a gente já volta pra sua discussão tá um outro ponto interessante aqui tá os recursos devem ser manipulados através de representações mas antes de eu avançar Bruno querido diga-lhes é justamente agora você tá me ouvindo? agora sim como é bom lhe ouvir Bruno boa noite é eu acho que o que a gente instalou na minha cabeça foi justamente o passo 2 nesse exemplo você tá vendo a versão como uma representação por isso que você não passa ela na URL você já vê uma representação daquele recurso a T2 seria outra representação daquele recurso pode ser pode ser uma visão pode ser que você tá falando sobre uma nova representação mas nós já vamos voltar a esse assunto tá William seu 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 moço de opinião variável você ergue a mão e baixa a mão você quer me deixar louco William? não é que o Bruno fez exatamente a pergunta que eu ia fazer ah tá bom tá bom vocês estão alinhadinhos né tá bom muito bem bom continuando a visão aqui tá as mensagens devem ser tipo outro princípio que ele vai trazer pra nós as mensagens devem ser autodescritivas ok o que que significa isso cara eu não deveria ter que fazer outro tipo de requisição pra conseguir entender direito o que que aquela representação tá apontando né eu tenho condições em client side de fazer a interpretação correta daquele recurso mas a gente já vai falar sobre isso também tá porque isso aqui vai combinar com a última que é a base de REST que é hipermídia deve ser utilizada como mecanismo de estado e aí Fernando Paiva nós voltamos pra aquela visão né se você não colocar hipermídia se você não começar a pensar em hipermídia pra começar a pensar na transição dos estados você automaticamente começa a trazer uma restrição pra que REST seja um CRUD entende que foge completamente da visão do Roy Field mas senhores a conversa tá boa tá tudo muito bom tá tudo muito bonito mas eu quero propor pra vocês um intervalozinho de 10 minutos porque a gente já tá com uma hora e meia aqui e aí na sequência a gente volta pra conclusão do capítulo e pra visão das soluções que foram previstas lá no apêndice a partir das coisas que a gente conseguiu editar tá faltando resposta lá tá mas vocês fazem as perguntas aqui e eu depois me comprometo atualizando o apêndice também 10 minutinhos de intervalo pausa de 10 minutinhos então interrompo aqui o compartilhamento dou uma pausa até daqui a pouco voltando pra segunda parte da discussão sobre REST especificamente o que é REST o que não é REST o que torna o sistema REST ou mais REST ou menos REST enfim vamos continuar a conversa antes do intervalo especificamente eu tava falando com vocês sobre os quatro as quatro restrições adicionais que o Roy Fielding adicionou a lista de restrições de alto nível pra determinar o que é um sistema REST e o que não é um sistema REST então deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente a tela pra gente voltar pra leitura então fundamentalmente ele vai começar a dizer pra gente que você precisa utilizar hipermídia pra trabalhar com o mecanismo de gestão de estado hipermídia é utilizada com o mecanismo de estado e aí você cria na verdade a partir da ideia de REST essa visão de um sistema onde você tem recursos que vão transitando de um estado pra outro através dessas informações que estão destacadas na hipermídia ponto importante esse acrônimo H.O.A.S. não aparece no paper do Roy Fielding aliás ele é estranho mas ele não aparece na tese mas ele acabou virando um padrão agora tá exatamente aqui quando você pega no capítulo 4 no capítulo 5 especificamente onde tem essa definição sobre o que que vem a ser ele fala aqui sobre a utilização de hypermedia hypermedia as aqui ó hypermedia as the gene of application state né ele começa a escrever um pouquinho isso e fala que esses constraints são mais ampliados posteriormente mas enfim como ele está falando sobre hypermedia o que que costuma aparecer então a ideia é você ter junto com os recursos um espaço dedicado pra dar essa possibilidade de navegação navegação pra que? bom aqui tem um como eu disse pra vocês o problema desse conceito de hypermedia é que o Roy Fielding como ele não trabalha especificando um protocolo ele está falando sobre um estilo arquitetural né é um arquiteto é um estilo dessa perspectiva ele acaba não determinando regra de como isso deve aparecer tá mas existe uma RFC a 5598 que acaba sendo utilizada pra mais ou menos determinar quais são os campos que podem aparecer nessa nessa lista de links né essa lista de hypermedia e aqui fica descrevendo quais são quais são os caras que você pode utilizar ou sugestões de caras que você pode utilizar uma coisa que eu particularmente sinto falta especificamente em muitas implementações de hypermedia é a utilização de um template né um template exatamente pra poder fazer a composição de URL né então da mesma forma como a gente faz um template quando a gente tá fazendo os serviços de configuração de direcionamento de recursos nos nossos sistemas né quando você tá dizendo mapeando link pra determinado recurso eu sinto um pouco de falta daquela daquela especificação do item como item de template que poderia aparecer aqui tranquilamente ó então por exemplo no lugar de por exemplo se eu tivesse alguma operação que precisasse de um parâmetro eu poderia colocar esse parâmetro como indicador de template aqui embaixo mas então eu tenho link pro próprio recurso eu tenho link eventualmente pra recursos associados então pra operações que eu posso suportar cara eu posso atualizar eu posso excluir o que eu posso fazer com esse cara eu tenho link de navegação específicos pra poder acessar recursos associados e eventualmente operações que eu possa que eu possa trabalhar também bom e como nós estava conversando antes então toda url é restful né então vamos lá importante não há dúvidas sobre a atividade de um bom projeto de uri aquela discussão que eu estava tendo com o Fernando antes que eu puxei com vocês também não não há dúvidas de que uma url expressiva eventualmente se ajuda a diminuir a carga cognitiva o esforço cognitivo pra você entender o que aquele recurso é ou significa entretanto essa não é uma exigência porque a função da url é ou da url melhor dizendo em sentido mais amplo é apenas servir como identificador pro recurso a url não deve carregar valor semântico e o risco por incrível que pareça é cuidado em demasia pra definir as uri eventualmente faz com que os programadores atribuam um valor semântico pras coisas né aqui de novo uri são identificadores e é só isso então esse é o único propósito é importante que a gente separe as expectativas aqui separation of concerns então tipo não é um concern de uma uri especificamente da valor semântico pro recurso que ela está identificando né de novo o projeto de uri não substitui hos né que é o que eu estava indicando então a gente não pode vamos lá de novo não é incomum por exemplo no projeto de uri estabelecer relações de hierarquia implicitamente o risco é que essas implementações acabem deixando de ser restful porque você acaba tendo esse acoplamento pra composição e aí você começa a fazer clientes restful onde na verdade você vê concatenação de string ao invés da utilização de hipermídia o Márcio inclusive destacou o link pra uma resposta era uma resposta do Roy Fielding quando questionado sobre o HOS em que ele falava que não o HOS não é uma característica hipermídia não é uma característica opcional pra REST hipermídia é uma obrigatoriedade se você não colocar informações de hipermídia nos seus documentos você não está fazendo REST tão simples quanto isso então por exemplo abreviando já a discussão também aqui embaixo algumas pessoas falam sobre o modelo de Richardson pra determinar modelo de maturidade de implementações REST embora esse modelo seja entendido por muita gente como um guia primeiro você pensa recurso depois você pensa RL depois você pensa especificamente nos verbos utilização dos verbos cara e num terceiro nível você vai implementar HHS cara o Ray Fielding diz que tudo isso aqui é groselha na prática se não tiver no nível 3 não é REST simples assim então é por isso que eu mesmo não uso RMM como modelo de maturidade eu prefiro chamar de modelo de compatibilidade porque ou você é compatível quanto compatível você é quanto aproximado você é de REST de fato o Ray Fielding fala que cara não tem não está no nível 3 não está no quarto nível que é o nível 3 nem vem para conversa porque você não tem nem para partida então para de chamar de REST o que você faz que no máximo é REST-like é algo que parece REST mas não é aliás cuidado com as aparências e o aparência se engano diga Gabrielzinho voltando ali para o RI e os recursos e caindo também novamente no exemplo do customer ou pedido que a gente está que a gente vê acostumado na rua quando se fala de REST que é as RIs bem formatadinhas bonitinhas então quando eu quero pedidos eu vou acessar pedidos barra e assim vai por diante fugindo disso e agora pensando num no esculpa maior a dúvida é pensando no sistema por exemplo que eu tenho uma listagem de clientes eu tenho uma interface onde que listo os clientes com determinadas com determinados campos com determinadas propriedades do cliente em uma outra interface em uma outra parte desse mesmo sistema eu posso ter por exemplo um card ou algum outro componente visual que tem outras propriedades do cliente é correto pensar que esses dois elementos eles são recursos eu poderia tratar eles como REST como recursos diferentes dentro do meu servidor e entregar URIs distintas não a URI deveria ser a mesma e a negociação do formato seria a negociação do formato seria algo que você poderia passar ou como parâmetro na URI então tipo parâmetro tipo aqui format igual a JSON por exemplo pra você dizer que você tá passando como parâmetro o formato mas pra ser mais compliant com com HTTP você deveria passar esse cara como dentro do atributo dentro do get você pode especificar se você quer como JSON como HTML e aí o que se faz geralmente Gabriel é você passar a a ter especificamente mimitypes customizados por exemplo JSON mais formato 1 JSON mais formato 2 mas o endereço a URL do recurso continua sendo o mesmo porque o dado o recurso é o mesmo só que representado de uma forma diferente tá então nesse caso a gente tá olhando que o cliente nesse caso a entidade cliente é o recurso e não a interface que tá sendo utilizada pra mostrar esse recurso a interface é o que o 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 boa tá bom espero que sim vamos lá bruninho querido diga-lhes eu sem querer estender muito mas eu tô olhando tá tá me parecendo uma excelente né também quem fez implementação pra P externa mas o que tá batendo aqui na minha cabeça é justamente isso que você falou né por exemplo uma questão do formato os padrões de HTTP eles estão lá e se a gente se todos seguissem esses padrões eu acho que eu não teria nem tanta discussão sobre como implementar o respo pra pra países externos mas o que a gente vê sendo utilizado no dia a dia por exemplo nesse exemplo mesmo do Gabriel muitas pessoas esquecem essa convenção do Minitacking e tacam direto lá na URL então fica na minha cabeça o tic-tac o padrão é lindo você fazer dessa maneira ele já já fica convencionado que nem aquela questão como é que como é que era o nome do que você falou que você vai do maior e vai colocando restrições sim sim do campo do new style new style exato realmente você tá usando os padrões do HTTP pra colocar né essas restrições você tá seguindo a padronização mas no dia a dia pelo menos o que eu tenho visto né os sistemas as pessoas não têm utilizado essas padronizações têm utilizado seus próprios estilos né não perfeito primeira coisa a se observar é a seguinte repara de novo desde 94 o Redfield escreve desde 94 que ele utilizou de 94 a 2000 ele utilizou rest pra poder pensar em como deveria ser a web moderna tá então esse é um ponto interessante o Roy Fielding é um dos caras que colabora pra construção dos padrões é tipo de cabeçalho verbo função o que que deve retornar e ele fala né então ele utilizou isso desde 94 e a motivação dele pra desenvolver rest foi criar um modelo de arquitetura de como a web deveria funcionar de forma que pudesse servir como estrutura para orientação para padrões de protocolo web então percebe o que que ele queria fazer o www de uma forma geral o o worldwide web de uma forma geral ela é uma um belo ponto de partida que permite que as pessoas façam Bruno é um uso alternativo e que mesmo assim funciona então o que o Roy Fielding tá tentando fazer é gente vamos fazer o seguinte embora www permita tudo a web permita tudo vamos dar uma fechadinha e vamos fazer desse jeito que é o jeito que foi intencionado para usar vamos algumas pessoas dizem com prazer seu Roy Fielding vou fazer e ele diz beleza então você vai estar restful sua aplicação vai estar cheia de rest é lindo né mas algumas pessoas dizem que não na verdade eu não vou me restringir não eu acho que esse tal de Roy Fielding não sabe do que tá falando eu vou fazer do meu jeito porque cara é muito trabalho zaz não vou é besteira cuidar esse negócio de browser botar hipermídia pra que essa bestice toda né e aí o que que acontece o que que acontece quando os caras estão fugindo de rest o problema é e aí volta pra frase da motivação aí em cima tá não é problema você projetar as tuas APIs pra que elas sejam restful ou não atende as tuas propriedades se você tem bons motivos pra enxergar o teu projeto de uma forma diferente segue os teus bons motivos não tem problema nenhum com isso mas se for seguir siga e aí diga que você é restful caso contrário seja outra coisa é só isso é é por isso tá me parecendo que pra API externa a gente poderia seguir mais essas essas padronizações dentro de casa a gente poderia brincar mais variar sim e outro ponto né assim se você for olhar ah não mas eu tenho que trabalhar com cache em client side eu tenho que trabalhar com beleza eu tenho que fazer manutenção de estado cara talvez você não tenha que fazer a coisa nem usando HTTP entende talvez você vai usar outro protocolo de comunicação que não foi não faz parte desse universo que o Roy Fielding tá pensando então só pra nós poder avançar disso tudo a gente acaba deduzindo que REST não é CRUD né então aí Fernando eu espero que a essa altura do campeonato você diga cara olha só não é centrado em dado é centrado em estado e eu tenho máquina de estados eu começo a pensar na evolução do meu sistema pela evolução dos meus estados ah mas isso não permite que eu suporte operações claro que sim a operação é a transição de um estado pra outro né só que você começa a colocar o recurso que representa esse estado como a parte que é estrela da festa né e você começa a projetar a partir disso né olha só outra coisa que cai por terra tá não tem restrição nenhuma dentro do sistema dentro de REST pra você utilizar post pra poder fazer atualização como também não tem restrição você usar put pra fazer inclusão tá se você tem um recurso que você precisa adicionar que já tem um ID qual é o jeito certo de você colocar um recurso pra qual você já tem uma identificação uma URL aonde você quer fazer aquele recurso caber o verbo é o put então eu posso usar put pra incluir posso eu posso usar post pra alterar posso deveria fazer aí existem coisas de convenção tá raramente você encontra um motivo arquitetural que seja aderente a representação de utilização de post pra atualização mas se você for pegar a especificação do verbo post não tá dizendo criar recurso post é pra criar recurso não entende post é menos safe do que o put agora eventualmente o design da tua API vai pedir isso vamos expandir o design do teu sistema vai pedir isso e aí como arquitetos é isso que a gente tem que começar a pensar outro ponto interessante o Refune começa a pensar nessa ideia de utilização de múltiplos componentes pra você poder passar a trabalhar em termos de composição e parte da ideia de que por exemplo cara um servidor de arquivos um servidor de arquivos por definição se for utilizado simplesmente cara eu passo eu tenho um arquivo na internet que o ID dele é a hash desse arquivo você colocou isso como o RI ou podia ser qualquer outra coisa e toda vez que você pedir aquela RI você vai retornar aquele arquivo um servidor de arquivos é REST full não é nem REST like é REST full especificamente o problema é que você vai dizer pra mim tá bom Alemar mas eu não tenho na descrição de links eu não tenho hipermídia quando eu peço a representação do meu arquivo não tem hipermídia ok se por acaso esse arquivo não puder ser alterado modificado apagado não tem problema nada você ter não tem representação de mídia porque não tem não tem hipermídia pra poder pra poder pra poder endereçar né então quando você começa a fazer então Gabriel olha só quando você pega por exemplo a utilização de um de um de um cara com HTTP HTML né eu tô obtendo REST daqui pra obter HTML e eu como cliente tô eventualmente recebendo por hipermídia por hipermídia eu recebo a composição dos outros caras que eu preciso pra compor pra compor o meu estado RESTful RESTful por quê? porque o Redfield não pensou em API o Redfield pensou em sistemas né especificamente aí a gente pode fazer a coisa a coisa avançar bom aí o que que eu posso trazer mais tá na implementação ou na visão do Redfield você pode fazer com que o servidor também forneça código pra poder acelerar o desenvolvimento de sistemas vamos colocar isso por referência quando você recebe quando você pede uma página e essa página te entrega junto código JavaScript o código JavaScript que tá embutido na página é o código que você tá transferindo e que o Redfield indice que sistemas RESTful podem ter até nisso né agora pra construção de APIs parece uma coisa meio zoada você fornecer um JavaScript que vai processar tanto é que não pegou e ele mesmo fala que essa restrição é uma restrição opcional ele não fala o servidor fornece o código comum pra processamento todas as vezes mas é válido diga Marcinho e se você interpretar esse código como HTML também sim também dá pra entender que o próprio HTML nesse aspecto passa como linguagem de marcação vale pra poder prover a renderização sim quando você lê essa parte aí me vem mais retornar como linguagem de marcação do que retornar código tipo JavaScript sabe não 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 mas especificamente no texto vamos pegar a dissertação do próprio refueling tá quando você pegar o código sob demanda olha só a última adição né ou constrinha pra nossa nosso conjunto de restrições pra REST vem da ideia de você ter código fornecido sob demanda né REST permite que funcionalidades dos clientes sejam estendidas fazendo download executando código no formato de applets na época java entrega a idade do artigo né da tese da tese da tese applets ou scripts né então é pra ver esse cara aqui isso simplifica olha a intenção dele isso simplifica né os clientes a ideia é simplificar a implementação dos clientes reduzindo o número de features que precisam estar pré-implementadas permitindo que features sejam baixadas né depois do deployment do cliente né isso provê possibilidade de extensibilidade dos sistemas entretanto isso também reduz a visibilidade lembra que o atributo de qualidade isso também reduz o visibility né e isso e por isso né essa é uma constrante apenas opcional com REST então qual é a ideia nessa visão o navegador é um cliente REST a página é um recurso e junto com a página vem o código pra poder estender o recurso do navegador sem necessariamente você ter que fazer um novo deploy do navegador pra poder acionar alguma função né de novo o Redfielding não pensa especificamente em APIs né ele pensa em sistemas REST e sistemas REST são aqueles centrados em recursos que a gente tava falando até aqui né um ponto então é incrível né Marcinho mas de novo pra perspectiva de página isso mantém a HTML e navegação como potencial REST desde que até aqui a única coisa que vai transformar uma página em um sistema de páginas pra não ser REST é você assumir que eventualmente você não tem estado né se você implementar coisa com estado no server side você quebra daí não é mais REST agora se não você tá tratando um conjunto de páginas olha só eu faço um conjunto de páginas estáticas que permitam a navegação de uma página pra outra é REST por quê? porque eu tô baixando os recursos a partir de uma de uma sintaxe eu tenho a negociação da representação porque você disse que você quer HTML você baixa esse cara aqui e tem hipermídia pros recursos associados o cliente por sua vez toma a decisão de fazer a obtenção dos recursos por hipermídia cara uma página estática é REST HTML é REST HTML HTML na verdade é assim HTML é linguagem de marcação sim página estática por definição é REST é REST porque por exemplo ah mas o CSS CSS é um recurso que tá especificado por hipermídia né que tem na própria descrição da hipermídia qual é o uso ou função dele ou seja cara uma página uma estática é REST entende então ah daí dando alívio de espírito pra você né nunca fizemos um sistema REST sim só que talvez não seja aquele que você achava que era se você implementou páginas você já fez e nesse cenário por exemplo esse CSS ele é entregue sob demanda exatamente na verdade todo o estático da página é entregue sob demanda já que ele chega depois que o HTML ele vai baixando conforme né pela hipermídia é isso aí pela hipermídia você pode mudar a configuração do cliente e o cliente pode tomar a decisão de não não eu não vou carregar CSS eu não vou carregar JavaScript porque enfim não vou executar mas o recurso veio entendeu porque a extensibilidade e aí você volta a entender também porque ele fala eventualmente que isso reduz a visibilidade porque enfaticamente você não sabe se o cliente vai executar esse script ou não vai né então consequentemente você não sabe quais são as consequências disso pro cliente super super bacana agora quando você pensa então o que que acaba sendo REST ou na construção de APIs REST é você começar a pensar APIs dessa mesma forma e aí Fernando volta né não é sobre CRUD é sobre transição de estado né é por isso que o falam que sistemas REST operam sobre uma espécie de máquina de estado é máquina de estado do que dos recursos né e aí volta voltando pra nossa discussão né aí você começa também a entender a onipresença né do modelo de de que fala que cara a lei de que governa as integrações também é válida para design de APIs vamos lembrar do que a lei de de a lei de a gente falou lá atrás quando a gente falou na nossa nosso encontro sobre integrações né com um número suficiente usuários não importa o que estiver acertado em contrato todos os comportamentos observáveis de um sistema serão premissas para o funcionamento de outros artefatos qual é o problema aqui quando você começa a adotar restrição ou padrão para determinar composição de url você está entregando algo com o qual os usuários podem se acostumar a implantar a partir daquilo agora isso aqui tem importância semântica se você atribui importância semântica em demasia você pode acabar tendo efeitos colaterais indesejados mas isso não é problema do rest isso é problema dos seus usuários que estão usando as premissas da lei de Hiram de forma equivocada bom sobre o modelo de Richardson acho que a gente já concorda a gente já sabe que esse modelo de Richardson embora todo mundo fale como avaliar quanto rest é o seu sistema segundo o Rayfield em groselha ou você implementa rest pensando como máquina de estádios ou Fernando você pode acabar tendo um crude achando que esse crude é rest e não é a proposta falando sobre versionamento aqui Márcio eu queria retomar que ponto versionamento com endereço botar o código da versão que estava comentando na URL bom uma discussão recorrente e importante relacionada ao design de APIs tem relação com a política de versionamento a gente fala sobre isso toda hora com frequência se assume a necessidade de versionar APIs e não raro a solução indicar versão nas URLs já falei para vocês se é para versionar API eu também gosto de versionar na URL não sou tão restful quanto eu gostaria de ser entretanto a solução é indicar os URLs o que entra em conflito com a estabilidade dos indicadores que é aquilo que eu estava falando o RI é um indicador que deveria uma mesma RI ser estável para aquele recurso deveria enquanto aquele recurso existe aquela RI deveria permanecer sendo válida e aí você pode até forçar um pouco a tanga dizendo que cara eu posso ter duas ou mais RIs fazendo referência para o mesmo recurso enfim o ponto é vamos pensar junto aqui dados já vai lá Marcinho dados de um recurso são naturalmente modificados ao longo do tempo então vamos pensar assim o estado de um recurso é modificado ao longo do tempo e seguramente demanda uma estratégia de versionamento então versionamento de dados é ok está previsto e tags last modified a documentação de uma API das APIs também deveria ser versionável embora quanto mais máquina de estados for o seu sistema mais evolucionária e menos revolucionária ou seja melhor evolvability lembrando aquela sessão discussão sobre arquiteturas evolucionárias é a mecânica de interação devido a natureza autodescritiva das mensagens as mensagens são autodescritivas eu tenho conteúdo eu tenho metadado relacionado ao conteúdo eu tenho metadado relacionado ao estado para poder indicar a execução das minhas operações então nesse cenário cara olha só eu quero poder permitir a partir de um pedido que é o exemplo que nós estava começando antes Fernando que o cara possa fazer por exemplo o adiamento de um pedido a solicitação de adiamento de um pedido se eu estou incluindo isso como feature nova tudo que eu tenho que fazer a princípio é examinar a hipermídia do pedido para poder colocar a indicação do verbo do verbo da url nova apropriadamente lá para poder transitar o estado então eu posso evoluir o funcionamento do sistema sem quebrar o sistema finalmente a evolução das representações também é mais fácil frente a possibilidade de usar negociação e especialização Gabrielzinho você estava comentando aqui comigo sobre a possibilidade de retornar uma versão full do documento versus uma versão resumida do documento ok eu posso fazer isso via negociação então qual é a provocação aqui para pensar e aí eu queria chamar vocês para a discussão se eu considerar o combinado de versionamento de dados que a gente já sabe fazer com o versionamento da documentação e o versionamento das representações eu acabo mitigando a necessidade do versionamento explícito da própria API em que cenários de fato eu preciso criar uma versão nova de API assumindo que eu sou compliant com todas as regras e restrições de REST é por isso que eu tenho Twitter até hoje em V1 ou V2 entende embora eles coloquem a versão lá entende o que eu tenho que fazer para tornar uma API incompatível a ponto dela ter que ser explicitamente versionada se eu for quanto mais RESTful eu for menos versionamento eu consigo enxergar isso vale para mim também as vezes em que eu tive que versionar é que eu percebi que a minha implementação não era RESTful respondendo você Bruno foi naquelas vezes que eu olhei e disse ah aqui eu posso estar lá afrouxadinho né mas então vai lá Marcinho talvez vai ser uma pergunta estúpida tá não existe pergunta quando você fala que o versionamento está duplicando a URL beleza até onde você está assumindo a definição do recurso o que eu quero dizer com isso eu posso versionar uma URL ou um recurso de várias formas beleza então vou tentar assim ó API V1 produtos recurso beleza API produtos recurso recurso beleza se eu uso a tática de versionar com o querstring beleza passando a versão depois você considera o recurso até o fim dele ou não eu considero que eu ele é mar e aí isso isso entra em conflito tá eu ele é mar considero que parâmetros de se especificamente o parâmetro da representação eu considero como não não parte do 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 entendeu mas isso sou eu tá porque se eu pegar o em termo puro ele vai dizer cara a URL com parâmetros continua sendo o identificador eu pego a sequência de bytes da URI e ignoro os parâmetros aqui nessa brincadeira tá então segundo o pai da coisa qualquer tipo de versionamento eu tô fugindo da regra segundo elemar o versionamento por parâmetro eu mantenho o identificador único mesmo mudando o versionamento é porque quando você muda por que que você vai fazer um versionamento por parâmetro é pra você ter acesso a uma outra representação entendeu é tão simples quanto isso entendeu o problema é que nesse caso a representação vai um pouco mais longe porque além da representação você tá mexendo no conjunto dos estados que você da hipermídia que você vai representar então assim eu flexibilizo tá Márcio tipo eu não digo eu não eu não boto na masmorra ninguém que bota a versão da API na URL mas mas que fique claro né é em que cenário você precisaria versionar API se você fosse RESTful RESTful tipo qual me mostra um cenário onde cara minha URL não tá mais não tá mais disponível é se você for tipo ah não mas olha só eu resolvi que a partir de agora eu vou eu vou botar numa outra URL cara me direciona não é falar os cenários que nós fazemos aqui eu só versiono uma URL quando eu quebro o contrato mas por exemplo quando você quebraria o contrato ah cara pior que tem cenários que nós passamos a ou por otimização ou porque negócio mudou ou aceitar mais ou menos ah campos de entrada e também a responder mais ou menos campos entendeu e aí e aí pra não quebrar quem já tá usando pra não exigir uma modificação em quem já tá usando uma nova versão é criada beleza mas novamente a versão antiga cara tá funcionando eu só eu só tenho uma versão nova beleza é que aí entra a questão da lead post que nós fomos outro dia né a lead post ela fala que hoje nós devemos ser conservadores no que nós enviamos e liberais no que nós recebemos certo então tentando pensar você como o cara que tá projetando uma API olha só desenvolvedores clientes devem operar sem dependências para estruturas de URL porque a princípio a estrutura de URL vai ser fornecida pela hipermídia né e enquanto isso os desenvolvedores do servidor não devem quebrar estruturas de URL desnecessariamente certo então teoricamente Márcio se você passa a suportar uma outra operação talvez na tua hipermídia no lugar de criar uma versão nova da API na tua relação de hipermídia você deveria colocar uma segunda operação a segunda opção como um outro link de operação e manter a primeira como opção disponível ali entendeu para gerenciar continuidade ou seja a quebra do contrato eu não quero quebrar o contrato lindo você coloca uma outra opção de hipermídia para dizer que esse é o jeito novo entendeu para posicionar e aí você começa a entender que a própria versão é um recurso ou a própria operação daquela versão é um recurso sim só que aí nesse cenário que você está sugerindo o cara que quer a versão nova vai ter que pegar a antiga e para pegar a nova não não ele vai no mesmo recurso de cliente por exemplo e lá na hipermídia da operação que você mudou o contrato você vai ter a hipermídia para a opção para o verbo para a opção anterior para a operação anterior e a hipermídia para a operação nova e aí você pode abrir mas como é que eu descontinuo uma versão remove da hipermídia a princípio o cara cliente deve ser compromissado com a hipermídia a hipermídia não está entregando quer dizer que a opção não é mais disponível ah mas isso vai desabilitar o botão na tela do cliente sim vai desabilitar o botão porque seguiu pela hipermídia aí como é que ele faz para voltar de novo cara ele analisa o documento que é autodescritivo ele vai perceber inspecionando a hipermídia agora ele tem uma nova URL nem documentação precisa assim Márcio eu estou descrevendo para você um comportamento que eu não tenho não sim é só para mostrar que na cabeça do Roy Fielding é plenamente possível você dizer que você não vai versionar porque você não vai versionar você vai evoluir o teu sistema e aí você contribui com a evolvability de novo não é o jeito que eu faço eu coloco a versão na UIL sim sim tipo é a mesma coisa cara eu também tomo Coca-Cola putz eu vou em voz alta minha mulher vai ouvir e vai me matar mas eu também tomo eu sei que é errado porque não vai fazer é errado não é errado estou entendendo estou entendendo entendi não é que na verdade de novo né a gente está construindo a API beleza e sem hipermídia automaticamente a gente tem que resolver coisas que a gente não precisaria resolver se a gente estivesse usando hipermídia por isso que o Roy Fielding é tão cheio é um termo politicamente incorreto por isso que o Roy Fielding é tão persistente dizendo cara você quer fazer restful bota o raio da hipermídia se você não colocar não é restful não é opcional você não pode não não vou fazer não vai fazer não então não é restful ah mas e o que que eu perco todas as vantagens de ser restful entre todas as vantagens o que que eu tenho poder evoluir sem versionar tão simples quanto isso Vitor meu querido acho que é o Gabriel primeiro aí vamos não filho vai você você já falou demais não beleza você falou que quando você coloca uma versão na url essa versão é clássica você coloca a versão na url você está quebrando ali a regra de ser url né mas quando você coloca assim é o que ele que ele fala quando você coloca isso no cabeçalho no header você estaria quebrando a regra também mas você colocaria isso no cabeçalho em qual em qual atributo um atributo customizado é header API version e aí você coloca lá xpi alguma coisa o que que isso vai mudar na prática a representação do recurso né é isso só como exemplo que acho que tem a ver com isso que ele está falando eu vi um cara aqui que ele registra as versões como mimitypes entendeu então você pede a versão do recurso que você quer diretamente no mimitype e a url é sempre a mesma então você não muda a url nesse caso né e nem versão o que você está pedindo é uma outra representação do mesmo recurso porque você faz tipo um dos princípios de REST é que você vai fazer as suas operações está aqui em cima né uma das suas você vai fazer as suas operações através de representações e você pode ter múltiplas representações para o mesmo recurso múltiplas representações não quer dizer que tem que ser JSON ou XML e por isso que se usa muito aquela história do mimitype personalizado que é JSON mais alguma coisa né ou XML mais aquele cara né ou Atom mais ou eventualmente até text HTML especificamente agora o ponto é algumas representações eventualmente não vão estar fornecendo estado por exemplo algumas não vão estar oferecendo hipermídia né então por exemplo cara CSV não vai ter hipermídia potencialmente entende aí o que você começa a assumir você começa a assumir que embora CSV seja uma bela representação para muitas coisas ela talvez seja limitante você talvez não deva usar como sua única opção de representação ou sendo muito cheita lá o refueling é cara o que o refueling pronto ia propor lá em 2000 cara você precisa CSV toma aqui o conteúdo em JSON e manda junto o script que converte para CSV mas aí também já é ser puritano demais né eu prefiro eventualmente assim cara com CSV eu não tenho representação de hipermídia estou sendo menos restful ou não restful eventualmente quando eu faço isso mas a mesma coisa quando eu faço um binário de arquivo ou coisas do gênero né só para poder manter essa linha Gabriel querido vai você eu lembro complementando esse debate que o pessoal está fazendo do versionamento entendido então quando é uma quebra de contrato tanto de input como output a gente pode colocar no mine type customizado fazer alguma nesse formato a questão é como é que tu faria isso para colocar nos links ali no hypermídia porque digamos assim a tua URI não mudou certo e como que o cliente vai saber que tu tem um meme type diferente mas por que que você calma lá primeira coisa querido por que que você vai querer colocar você não precisa excluir da hypermídia você pode colocar o outro o outro de novo o problema é o Roy Field e esse eu acho que é uma falha uma falha de implementação não dele mas do mundo né que cobra é cara ele não diz como que a hypermídia deve ser apresentada por que que na lista dos links você não pode ter um atributo customizado aqui ó é aonde por exemplo é um deles é o meme type que você usa como referência para implementação era isso que eu queria chegar então posso poderia botar separado por vírgula alguma coisa tem essas versões aqui escolhe é assim o Roy Field não vai dizer que você está errado tá porque ele está pegando hypermídia e você usa esse cara para poder utilizar então entende no final das contas a grande treta existe lá o Atom por exemplo vai tentar regular como é que você prover esses recursos se não me engano dentro da especificação do Atom você pode especificar o meme type se não me engano mas é que o Atom acabou não colando tanto quanto a gente gostaria que colasse ou quanto eu gostaria que colasse diga Bruninho né tô tô pensando na aplicabilidade na necessidade né dentro dos dos meus projetos eu acho que tô tranquilo porque minha única pública pública na verdade ela é nossa porque ela só é pública quem consome o app nós temos ela é pública pra mim mesmo né é mas olha agora olha que interessante ó é muito muito bem observado Bruninho porque isso aqui traz pra mim um outro aspecto que é bacana quanto mais restful eu for na implementação da minha API mesmo que seja apenas pra que ela seja consumida pelo meu time de front-end entende quanto mais restful for mais desacoplados são os processos de desenvolvimento por quê porque a partir disso o pessoal que vai evoluir a API vai evoluir a API de um jeito que vai manter ela compatível por causa das propriedades de restful eu tenho dificuldades pra encontrar um cenário e assim quem tá eventualmente depois quando a gente estiver assistindo essa gravação de novo ele te acordou de compartilhar essa gravação de forma aberta certo quem estiver assistindo e conseguir listar nos comentários um cenário de quebra de API quando você observa restful compartilha com a gente daí a gente muda de ideia porque de novo como eu não sou restful todo o tempo eu boto a versão lá mas eu sempre fiquei curioso como que o Twitter por exemplo conseguia estar em V2 até hoje depois de tanto tempo cara por quê porque a API vai sendo construída obedecendo os princípios de restful e aí você não tem necessidade de versionar entende é tão simples quanto isso mas era isso que eu ia falar pro avanço pro futuro pro novo eu inicialmente tava pensando que não tinha mas eu lembrei da dor que é ter que manter as versões anteriores todo o trabalho com essa questão de versão e a versão anterior que eu não teria porque na verdade a versão ela estaria na representação do recurso algo bem mais tranquilo que você pode fornecer por hipermídia e você dizer em algum dado momento que aquela opção de navegação aquela opção de navegação do estado não tá mais disponível bonito o negócio é bonito cara é bonito assim eu tô pra dizer que o Roy Fielding é tão bom tão bom tão bom tão bom nisso que ele deveria trabalhar no comitê que define a web é manda o currículo dele pra lá eu acho eu acho que ele manda ele pra lá diga Andersonzinho você tá mudo Fiot pronto consegui eu tava pensando aqui se talvez a gente tá muito focado em duas coisas primeiro API externa e segundo alguma alguma coisa que funcione pra os sistemas que a gente já tem pensando em front-end back-end mas por exemplo se a gente pensar que a gente tem um sistema que seria cliente servidor que a gente queria evoluir de maneira mais fácil o sistema como um todo sem mexer muito no front-end então a gente seria beneficiado do uso do REST em algumas coisas e eu pensei até num exemplo bem específico de sistemas embarcados por exemplo e aí talvez justifique o Roy Fielding não ter definido o protocolo porque poderia ser pesado demais pra um sistema embarcado exatamente o hiperlink pra mim lá pode ser só uma tabela de endereço é por isso que ele fala sobre o RI e não o RL porque quando ele fala sobre identificação de recurso o RI é aberto eu posso botar o RI 30, 40, 55 é o meu RI entendeu exatamente não funciona como RL mas funciona como RI agora é importante deixar claro o seguinte é boa mas percebe que a new style usando a terminologia do próprio Roy Fielding a new style do REST é pra WW então parte de WW vai podando nessa perspectiva especificamente Anderson vamos colocar de outra forma os princípios e essa é uma boa conclusão aliás os princípios que governaram as decisões do RI para ele pensar para ele pensar REST esses mesmos princípios podem ser aplicados em outros contextos promovendo os mesmos ganhos isso é bonito isso é bonito de viver entende mas não se você não tiver subordinado ao mesmo new style que é a WW você não vai estar dentro de REST ou algo você não vai ser REST full mas de novo e pegando de novo o RI aqui em cima você não deve projetar APIs para ser REST você deve projetar APIs para que elas atendam a tua necessidade aí a gente vai para um outro contexto e o contexto inverso tipo cara se REST full te limita por ter no estado esse cara não te preocupa em ser REST te preocupa em fazer algo que te atenda e os princípios valem para você é que o outro aspecto que eu estava imaginando seria o primeiro W da WW porque muitas vezes a gente recorre a ele por ter um acesso mais onipresente a gente nem pensa em usar outra coisa muitas vezes porque o nosso cliente vai ter problema em acessar simplesmente por isso vou ter que configurar um monte de roteador sair abrindo porta enquanto que WW todo mundo tem mas aí entra a premissa dessa visão de arquitetura a gente pode usar eu vou dizer para você o seguinte gente eu como arquiteto eu sou muito pouco inventivo ou até mesmo criativo o que eu faço na maior parte das vezes é requentar ideias de boas outras arquiteturas exemplo o estilo REST dá para a gente crescer e aprender junto eu vou avançar um pouquinho mais porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre vou passar rápido aqui por algumas soluções fáceis para problemas difíceis então de novo eu vou citar eu já citei essa frase no início na abertura do vídeo na abertura dessa nossa conversa dizendo que cara o Mankin fala que para todo problema complexo existe uma solução simples elegante e completamente errada então isso talvez se aplique inclusive para aqueles momentos onde você REST full mas não tanto você REST full três quartos mas enfim aqui eu tenho alguns desafios bacanas para a gente pensar por exemplo cara eu preciso trabalhar com operações de longa duração eu quero preciso suportar operações de longa duração por exemplo Fernando assumindo que eu estou fazendo um sistema de representação de infraestrutura na nuvem e que eu tenho um HD que eu preciso formatar eu posso ter um recurso que é identificado para aquele HD e eu posso eventualmente ter uma solicitação de formatação que vai ser atendida para formatar aquele cara fisicamente certo então eu posso utilizar o modelo REST full nesse cenário para conseguir implementar essa gestão distribuída agora cara evidentemente você não vai dar post para formatar e a formatação vai estar pronta certo então qual acaba sendo a implementação que se tem aqui um caminho é executar as operações de longa duração com verbos HTTP post que acaba sendo o cara mais apropriado fazendo com que o servidor retorne na response 202 para aceito essa diferença entre 200 ok e 202 vou precisar demorar um certo tempo para processar e retorna uma representação específica de controle para poder acompanhar tipo uma representação tipo isso aqui como exemplo então vou executar eu vou retornar com status de accepted vou eventualmente botar uma mensagem vou ter aqui um ping after para poder dizer quanto tempo eventualmente eu espero eu posso colocar um content location até fui validar isso content location é ok location não é então tipo esse recurso eu estou indicando o endereço desse conteúdo aqui mas mesmo assim eu posso ter uma referência olha a hipermedia aqui eu posso ter referência para self para poder dar uma pista para o meu cliente poder processar então o que acontece a partir disso eu posso saber se essa formatação foi concluída pedindo um get para esse recurso de acompanhamento que vai retornar para mim eventualmente um still processing tipo tu continua processando com status ok e outra coisa que eu posso utilizar é utilizar um próprio mecanismo de caching por exemplo o próprio servidor pode dizer ao retornar ele pode dizer cara você pede para mim por favor esse cara dentro de tantos segundos antes de ser invalidado então se você ficar pedindo o recurso cara não vou gastar tempo te respondendo eu estou te dando a instrução e já estou te dando a instrução de caching para você armazenar e se você tiver a necessidade de ficar recuperando essa mensagem toda hora você vai pegar localmente cara estou processando estou processando estou processando estou processando até que cara beleza já passou aquele tempo agora eu vou lá e pego o novo recurso eventualmente eu coloco de novo esse cara em caching quando o processamento for concluído eu tenho a possibilidade eventualmente dizer ah o processamento foi concluído então eu retorno 303 mostrando o location do URL que está apontando aí sim location para apontar qual é o recurso gerado a partir disso que é por exemplo o registro da formatação concluído se o processamento foi concluído com êxito e aqui tem um problema se deu algum problema algum pau na formatação e formatação tipo alguma coisa que invalidou a execução daquele processo aqui ainda tem a recomendação de retornar 200 ok para indicar que aconteceu um status de falha interna aí esse 200 ok para retornar esse documento parece uma coisa estranha e o problema é de forma geral HTTP pelo menos na versão 1.1 ou no seu especialista na versão 2 o HTTP na versão 1.1 não foi pensado para ser assíncrono então eu não tenho uma forma eu tenho que retornar dizendo isso ok porque a recuperação do documento de status ela funcionou o que falhou foi a operação que ela está descrevendo né diga William eu estou eu estou com uma dúvida nessa sessão do ReteOS eu estou sentindo falta do verbo aí é sim eu também eu também sinto falta do verbo tá deixa eu dizer nós dois sentimos a mesma falta viu meu amigo o ponto todo é o seguinte deixa eu voltar aqui para os fundamentos na parte em que eu descrevo para você a sessão de operações né que no ReteOS eu posso ter uma lista de operações né ações suportadas para aquele recurso eu estou colocando aqui update delete tá mas dentro do real mas de novo o problema aqui não é necessariamente o ReteOS o problema é a não existência de um formato para poder fornecer a hipermídia né isso pelo menos aqui agora olha que interessante né dentro de HTML você tem o formato você tem o verbo praticamente tudo agora aqui não tem aqui realmente o bicho pega e eu concordo com você eu também sinto falta tá Willian agora qual a saída para isso a saída para isso é você estabelecer um padrão para poder representar na tua na tua sessão qual é o verbo que você vai utilizar mas você está cobertíssimo de razão eu particularmente costumo convencionar o réu para para ter o verbo e quando eu estou tratando com outros caras eventualmente eu vou colocar e assumir que get é o meu padrão ok maravilha valeu perfeito 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 diga Castilhos é só falar sobre essa pergunta do William o Anderson mandou um link ali sobre a explicação do REST na própria documentação da Microsoft e lá em um dos casos lá onde tem HitOS eles dão uma sugestão de colocar ali aí eu não sei se é uma sugestão ou se aquilo é um padrão uma convenção de colocar um parâmetro chamado Action e aí no Action você coloca o verbo isso é o que tem no link aqui que o Anderson passou tá é não é um padrão tá tipo melhor você não usar Action não torna o teu sistema REST menos REST porque não tem nada dentro da dissertação dentro da tese do Refuge que fala sobre isso especificamente tá então convenciona o ponto é Castilho é convenciona e o uso consistente é uma coisa boa entendeu eu gosto da visão de você ter um uso consistente dentro do teu sistema pra poder instruir pro teu cliente o problema é a hora você botar em Action a hora você botar em Hell agora é bacana né cara se a Microsoft usa consistentemente isso por que não né por que não é pois é por isso que eu achei legal parece só uma boa ideia e um bom ponto de partida né pra fornecer essa informação né assim a mesma ideia ou uma ideia muito parecida não vou entrar no detalhe aqui mas sobre a questão do post a mesma ideia ou uma ideia muito parecida pode ser usada tanto pra delete quanto eventualmente trabalhar com put aliás tem um erro no título aqui né é put e delete não post e delete aqui é erro de digitação tá também mesma coisa cara eu não não é bacana um fato é simples tá não é bacana você fazer uma requisição de longa duração e manter a conexão aberta se você não planejar o time out entendeu porque senão você acaba perdendo o recurso de acompanhamento trava a interface isso que eu tô aliás importante tá isso que eu tô apresentando aqui é jeitos restful de tentar fazer operação tá não quer dizer que o Rayfield não tá dizendo que isso é o jeito certo e eventualmente se um dia eu tiver a honra de eventualmente ele fazer a crítica de um conteúdo que eu produzo eu acho provado mas assumindo que isso eventualmente aconteça ele pode dizer que eu tô completamente errado né Márcio e aí eu eu assumo que tá tudo bem né porque afinal de contas ele fala que muita gente boa tá muito errado bom mas avançando tá falando sobre caching especificamente né William você continua com a mão erguida você continua querendo falar mais alguma coisa não não só esqueci mesmo obrigado não imagina eu que agradeço bonitão o que acontece aqui é o seguinte falando sobre caching de uma forma geral a gente sabe a segunda ou terceira restrição de REST que o controle de cache é estabelecido e controlado a partir do servidor para os clientes e os clientes devem implementar caching como que eu faço isso de uma forma bacana um jeito de fazer isso por exemplo é a gente começar a pensar que cache tem entre outras aplicações a responsabilidade ou a possibilidade de nos ajudar a implementar gestão de concorrência né gestão de concorrência como nós sabemos é cara por exemplo eu tenho dois clientes que pedem a mesma instância de um determinado de um determinado recurso né eu peço cara eu estou pedindo as informações de um recurso aí eu vou lá e altero e dou put com dois caras como que eu impeço né eventualmente de um cara que atualizou uma parte do recurso não tem as suas atualizações sobrepostas pelo cara que mandou depois né o jeito de fazer isso é implementando uma concorrência otimista tá tem dois modelos de concorrência concorrência otimista concorrência pessimista para quem lembra lá de modelo de acesso a dados legal é bom você saber que concorrência não é restrita apenas a banco de dados qualquer recurso a ideia aqui é o seguinte cara você obtém junto com a representação quando você pede o get você obtém junto um token de versão que é modificado sempre que o recurso é atualizado no servidor dessa forma sempre que se faz uma tentativa de atualização ou seja get e get esse cara aqui faz uma atualização e faz um put quando eu vou fazer um put eu verifico aqui cara o token de versão que eu tenho no servidor é compatível com o token de versão que eu estou mandando na minha requisição de put é então eu aceito quando esse cara aqui mandar eu simplesmente respondo que eu não posso aceitar essa operação porque o token de versão não é mais aceito então nesse cenário olha só o que nós temos por exemplo quando eu vou obter o recurso então eu recebo com uma informação por exemplo de vestmodifier que pode ser quando esse recurso foi atualizado pela última vez caso essa informação esteja no servidor tem uma coluna por exemplo de quando aconteceu a última atualização ou então o e-tag o e-tag pode ser simplesmente uma chave de conteúdo uma chave hash então o que acontece eu posso pegar como é que eu consigo gerar esse conteúdo sempre que eu vou dar o get eu posso passar eu devo passar junto com o meu recurso o e-tag e eventualmente se for possível a informação do vestmodifier você implementa isso como padrão dentro dos teus gets o ponto interessante é que o próprio servidor o próprio cliente passa então a fazer essa operação passa a utilizar essas chaves nas requisições futuras a questão do hash para computar por exemplo eu vou fazer um hash possível por exemplo computar o MD5 mas gerar o MD5 de um determinado conteúdo pode ser uma operação pesada eu posso eventualmente pegar e salvar esse hash junto também com o próprio recurso para poder restaurar e o que acaba acontecendo quando eu vou fazer o get eu fiz o get aí eu tenho um recurso cacheado como é que eu faço um novo get e não pego uma nova versão cara tudo que eu tenho que fazer é especificar na minha requisição um if modified science ou o if non match que são as duas operações comparo com os valores vigentes no caso do servidor o servidor recebe essa requisição com esses dois atributos abastecidos com aquela informação lá e se por acaso o recurso a solicitação que eu estou recebendo com esses parâmetros fornecidos baterem com o token de versionamento o token de versionamento atual eu retorno 304 o que acontece o meu cliente vai saber que esse recurso não foi modificado consequentemente eu posso continuar utilizando o valor do cache então por exemplo nesse cara aqui em cima que retornou esse esse atributo de estado eu posso tornar esse mesmo cara para eventualmente dizer cara não foi modificado ainda então a informação de status que você tem continua sendo aquela que é atual ao invés de mandar um recurso grande toda vez e aí você resolve o seu problema de não ter que buscar toda vez e para em relação da alteração o que você pode fazer get get put o put pegou e mandou junto a informação lá de de da do iteg e do smodify é compatível é foi aceito atualizou o hash aqui e atualizou o smodify do servidor quando eu faço o put aqui do outro lado não vai bater se não bater aqui que eu retorno 403 negado for me porque esse recurso já não está mais disponível então você consegue trabalhar nesse formato você pode eventualmente retornar também como 412 cara não valeu para o put no caso das operações serem aceitas você retorna com 200 ok ou no caso inclusive do 204 você precisa retornar uma nova versão você pode retornar 204 com no content e junto com as requisições você pode retornar eventualmente um novo parâmetro de last modified tag já que você mandou para mim cara essa informação é a informação atual e correta então você pode manter o recurso que você acabou de mandar para mim como recurso interno para você para ser cacheado também claro nesse cenário que você retorna 200 com a própria representação do recurso a mesma coisa então esse aqui esse apêndice aqui é para a gente começar eventualmente como que eu faço implementação de cenários mais complexos eventualmente suportando ou me mantendo restful aí o Anderson o Anderson fez uma pergunta para a gente outro dia falando sobre foi o Anderson não foi o Antônio foi o Antônio deixa eu ser coerente aqui o Antônio pediu para a gente aquela ideia de poxa Lemar eu queria eventualmente poder como é que eu retorno por exemplo quando tem uma lista que está vazia eu peço por exemplo uma convenção de orders não tem pedido o que eu devo retornar 404 não porque porque a convenção de pedido existe só que está vazia no content é compatível eu particularmente prefiro retornar 200 com array vazio no caso de 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 json né dá pra fazer o o André né mandou pra mim alguma coisa tipo eu tenho que colocar aqui como referência poxa Lemar eu tenho um determinado recurso que pode ser obtido seja por cpf seja por uma chave por um tipo de chave eu tenho duas naturezas de chave que eu posso utilizar eventualmente André o que eu recomendaria seria utilizar duas dois caminhos diferentes pro mesmo recurso não é um jeito bonito tá mas o grande ponto é nesse cenário de você ter mais de uma representação de recurso você usar você verificar na arquitetura se realmente você precisa dessas duas chaves de acesso essas foram perguntas que foram feitas e que eu acabei não implementando aqui por falta de tempo bom enfim essa sessão aqui a sessão de implementações difíceis ou soluções mais simples para problemas complexos ela vai continuar sendo expandida na medida que as pessoas contribuírem com comentários aqui pedindo como resolver eu tento dar uma versão opinativa que se mantenha restful mas vamos lá meu amigo Anderson voltamos pra você queridão nesse caso de André não seria mais interessante a gente trabalhar como filtro com o query string e escolher uma representação única que talvez nem fosse nenhum dos dois nem CPF é que aí eu concordo com você mas aí entra de novo naquela história a query string faz parte da URL do RI ou não entendeu seriam duas URIs diferentes mas é uma questão mais filosófica em termos pragmáticos Anderson eu faria como você mas morrendo de medo por estar quebrando restful por não estar sendo restful eventualmente ter problemas na vida agora o que eu não faria nunca André em condição alguma seria o que você relatou pra nós lá que alguém sugeriu que era colocar no cabeçalho o indicador do tipo de parâmetro que estava sendo passado isso eu acho meio não totalmente zoado mas enfim essa é uma outra discussão obrigado por nada querido por nada enfim mas eu vou eu não tive tempo de transcrever pra aquela página lá Antônio e André peço desculpa a vocês por isso eu estou dando a resposta aqui em voz alta só pra pra gente poder avançar e não deixar vocês no vazio aqui bom concluindo indo pra visão final aqui da nossa discussão dessa semana lá no final eita texto longo pensando em Conway mais uma vez você começa a ter a possibilidade de ter uma separação clara de cliente de componente cliente e componente servidor e aí Brunão é o que eu estava falando pra você é sobre você eventualmente seguir RESTful tentar ser RESTful mesmo dentro de casa porque sendo RESTful dentro de casa você diminui o acoplamento entre os times e isso acaba facilitando o evolvability então essa é a prerrogativa ser RESTful mesmo dentro de casa é melhor pra você diminuir acoplamento porque quando você substitui RESTful por padrão você tem um acoplamento ao padrão e você precisa fazer com que os dois times sejam fiéis ao padrão e aí eventualmente você tem que pegar e colocar atributos formas de verificar lentes enfim sabe você conta uma história focatrua e aí você tem que ficar dando remendo em cima da focatrua porque você não tomou cuidado num primeiro momento quando o modelo em camadas os componentes servidores é adotado é comum que cada camada seja mantida por um time dedicado isso é que é essa restrição que a gente estava indicando aqui aliás em casos extremos cada componente servidor em cada camada para ser mantido por um time especialista um ponto interessante também é olhar dentro da infraestrutura obviamente você tem que começar a pensar os conectores lembrando que caching é um conector então por exemplo ah cara minha empresa é grande eu preciso trabalhar com caching externo usando a Kamae por exemplo na frente por isso que o cache não está dentro o cache está na frente eu tenho que botar a Kamae aqui na frente do meu cliente e cara provavelmente você tem que ter um time também especializado para fazer a Kamae funcionar obviamente seguindo aí os padrões e recomendações API's rest aqui encaminhando mais para a solução ainda então indicações e contraindicações API's rest parece ser de fato uma unanimidade infelizmente essa unanimidade é questionável frente ao fato de que muitas implementações não respeitam alguns de seus princípios por exemplo H2oS APIs rest são seguramente mais acessíveis e fáceis de usar do que APIs SOAP de uma forma geral quando você pensa em construção de APIs seguindo esse modelo entretanto é importante destacar que são fundamentalmente data-driven e aí entra naquela questão de que o o Fernando estava falando isso na conversa de que existe essa inclinação data-driven realmente você vai criar um recurso e você opera a partir da criação de um recurso esse recurso vai transitar a estado na máquina de estado isso é data-driven especificamente eventualmente alguns domínios são melhor expressados frente a modelos RPC aqui eu não quero ser xarope tem muita gente que faz implementações RPC então vamos assumir que gente potencialmente muito mais inteligente do que eu acha que RPC vale a pena às vezes quem sou eu para dizer que não eu que não vou assumir essa briga deixa o Roy Fielding lá pensar e como conclusão ficam as recomendações para que a gente verifique meditação reflexão para nós todos se as implementações autoproclamadas RESTful que nós conhecemos de fato são em que cenários não seria recomendável utilizar REST na sua visão como estilo arquitetural para desenho de APIs é que eu estou eu estou partindo da eu estou pegando REST do Roy Fielding e estou usando ele como new style para criar um outro estilo por exemplo eu uso REST aplicado a APIs então APIs RESTful o mundo brincando de Deus em que cenários você não utilizaria REST como estilo arquitetural para projetar APIs enfim você está obituado a utilizar HIS essa pegadinha no malandro se não está para dizer que você faz REST só para só para e antes de você dizer que eu estou sendo pregador de regra não sou eu é o Roy Fielding e que autoridade ele tem ele criou uma bagaça tipo acho que ele sabe do que ele está falando só acho enfim considerações ponderações finais pessoal alguma pergunta adicional não não eu tenho uma diga Willian meu querido em cenários de uma aplicação HTML é muito tranquilo lidar com com HOS porque eu consigo gerar os meus itens de interface a partir dos links que foram recebidos mas numa aplicação mobile por exemplo isso é mais complicado ou eu faço um acordo com quem está desenvolvendo aquela API já prevendo alguns links e aí caso eu inclua um link ou eu modifique um link eu quebrei a experiência de usuário porque eu precisaria lançar uma nova versão do app e aí você tem toda aquela burocracia de passar pela loja e tudo mais para lançar uma versão nova então num cenário de comunicação entre um aplicativo mobile e uma API você acha que faz sentido ser restful ou nesse caso a gente abre uma exceção não total porque o que acontece primeira coisa eu quero emagrecer a interface eu quero emagrecer esse aplicativo por exemplo William considera comigo que você tenha lá um botão com uma funcionalidade do tipo pagar ok então tem uma conta e você quer pagar essa conta certo e você habilitar o botão pagar demanda que você tenha que atender algumas pré-condições do recurso tipo por exemplo eu só posso pagar uma conta se eventualmente que essa conta já não está paga por exemplo senão você só vai visualizar a conta se você fizer isso numa abordagem sem a hipermídia você vai ter que colocar a lógica para decidir se essa transição de estado é viável ou não dentro do aplicativo se você utilizar a hipermídia o o implementador da interface do front-end do aplicativo pode verificar a presença ou não do item de hipermídia que está relacionada com o pagamento então só aí você dá uma enxugada grande na quantidade de lógica que você tem que implementar dentro do teu aplicativo porque a lógica da transição de estado nessa máquina de estados é pensada no servidor então esse é um primeiro ponto além disso você tem toda a estrutura de caching para o seu aplicativo móvel que se observar por exemplo os atributos de westmodify duração de cache e tudo que o servidor já pensou você faz com que o servidor consiga minimizar a quantidade de informações trafegando o consumo de dados e mais um monte de coisa conforme uma lógica que o servidor consegue entender que é válida e consegue alterar modificar caso exista alguma mudança de cenário do lado de lá tipo você assume que caching por exemplo é metadado de recurso você tem essa informação que está trafegando também para a sua requisição aí o que você está dizendo para mim é poxa Lemar mas eventualmente eu posso mudar o meu contrato para eventualmente mudar a minha representação se eu seguir mudando a minha representação mas eu seguir a lógica de que o componente servidor vai tomar cuidado para manter compatibilidade com os formatos antigos você vai ter representações diferentes e o seu aplicativo não atualizado vai continuar consumindo o formato antigo através de negociação então tudo bem se você eventualmente assume que eu vou trabalhar por novos links se eu vou mudar a regra do link eu vou me comprometer a tentar evoluir por novos links por novos links novas entradas de hipermídia no lugar de substituir anterior para não quebrar o contrato então também é bom ou seja honestamente William se feito com os cuidados certos eu acho pouco provável que você consiga achar um protocolo de hipermídia distribuído melhor do que o REST para implementar esse tipo de cenário maravilha valeu então vai nessa obrigado Brunão fala querido eu só queria complementar que o acordo em desenvolvimento pelo que me parece ele nem é dos links ele é justamente do REL e junto com Action se a gente for colocar os verbos com certeza quando se fala sobre hipermídia você não está falando especificamente da URL mas de toda informação de contexto necessária para poder transitar com aquela URL ou seja todos os atributos que você vai acordar aqui muito bem observado Brunão até porque lembra a URL é só um identificador é só uma sequência de bytes quanto menos responsabilidade semântica você botar nessa sequência de bytes melhor beleza ok mais alguma pergunta senhores então assumo que concluímos o nosso décimo tema terceira discussão décimo tema honestamente foi das três discussões que nós tivemos essa semana a que eu mais gostei eu espero que vocês tenham gostado também trabalhei pra caramba pra evoluir o conteúdo o conteúdo evoluiu tem um monte de tema de casa pra avançar aí a gente falou toda aquela discussão que a gente teve no início sobre usar eventualmente HTML a pergunta do Fernando sobre Estado tipo são questões que eventualmente podem ser qualificadas no texto também quero agradecer muitíssimo vocês pela companhia até aqui já são algumas horas de discussão vejo vocês de novo na semana que vem tá bom vou interromper a gravação quem estava acompanhando ou assistiu porque a gente acordou de deixar esse cara aqui aberto quem estiver acompanhando se gostou ou se tem dúvidas deixa aí nos comentários eu vou ter o maior prazer em te ignorar se matricula pra próxima turma de mentoria até mais pessoal parou e tchau